Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos à ConSchool. Mais uma edição do Performance Digital Day. Meu nome é Amanda, eu sou coordenadora de parcerias aqui na ConSchool. E para a gente poder iniciar o nosso evento, como a nossa proposta é, além de trazer conteúdo, também gerar network, eu queria sugerir que a gente se apresentasse, então, se vocês dessem um oi para quem está aí do lado de vocês, para a gente poder se conhecer um pouco melhor, já gerar essa primeira interação. Então, vamos nos conhecer. Uma outra forma também de a gente poder gerar essa interação e se conectar é a gente usar um pouco melhor o nosso LinkedIn. Todo mundo aqui tem LinkedIn, tem o perfil. Eu vou sugerir que vocês peguem, então, o celular de vocês. Primeiro de tudo, vamos ligar o nosso Bluetooth. Então, a gente... Isso. Algumas pessoas já conhecem, né? Vocês vão lá, então, no aplicativo do LinkedIn. Tem um íconezinho lá embaixo à esquerda, que são dois bonequinhos, duas pessoas. Podem ir nesse ícone. E aí vai aparecer do lado direito um outro ícone com esse mesmo bonequinho e um símbolo de mais do lado. Cliquem aí. E aí vai abrir um outro menu, onde a terceira opção é na sua área. Vocês clicando, o dispositivo de vocês vai começar a parear com os perfis que estão próximos aqui. Então, dentro da sala. É uma outra forma também da gente poder se conectar e gerar também mais network de uma forma mais contínua para a galera que a gente está conhecendo hoje. Tá bom? Todo mundo desconectando. Bom, mas já fica uma dica aí também para a gente poder usar nos nossos próximos eventos. É uma forma muito bacana da gente conseguir estender a nossa rede de contato onde a gente estiver. Você vai no seu perfil no LinkedIn, liga o seu Bluetooth. Todo mundo conseguiu se conectar? Tá? 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 Calma que todo mundo vai se achar. Bom, quem não se achar agora, a gente vai ter também depois o momento do coffee. A gente pode tentar de novo aí se conectar. Eu queria agora também apresentar para vocês um pouquinho da ComSchool. Alguém que já conhecia a ComSchool, já fez algum curso, já fizeram curso aqui? Gostaram? Então, sejam bem-vindos mais uma vez. A ComSchool é uma escola de negócios digitais. A gente está no mercado há um pouco mais de 10 anos. E aí, um pouquinho para vocês aqui da nossa história. Nesses 10 anos, já passaram aqui mais de 40 mil alunos, em todos os nossos cursos. Hoje a gente conta com uma grade de mais de 200 cursos e mais de 200 professores. profissionais que atuam nas áreas que eles lecionam aqui dentro. Então, são profissionais de mercado que entendem realmente do que estão falando. A ComSchool hoje tem cursos em três principais vertentes. E-commerce, marketing digital e mídias sociais. E aí, dentro dessas vertentes, a gente tem tantos cursos em modalidade presencial e online e videoaulas. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá, a gente tem bastante perfil de curso. Além da escola, nós somos também uma editora. Então, a gente tem alguns materiais já publicados aqui, que servem de apoio. E são conteúdos complementares aos nossos cursos. Então, a gente tem esses livros também disponíveis lá no nosso site. A gente tem também aqui os nossos cursos em company. Que são cursos que a gente consegue adequar ao perfil de cada empresa. Então, entender quais são os conteúdos mais relevantes para aquele perfil. E desenhar um melhor formato de conteúdo para levar diretamente para as empresas e para os colaboradores. A ComSchool hoje é a única escola de mercado com reconhecimento da BECOM. Que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Então, todos os profissionais que passam pelos nossos cursos saem com um selo da BECOM. Que pode ser usado no perfil de vocês, no currículo. Para que seja um reconhecimento diferenciado no mercado. E aí, para quem está participando aqui do evento, a gente está com uma condição especial. Que é um desconto de até 20% em qualquer um dos nossos cursos. Exceto para as videoaulas. Então, depois, se vocês tiverem interesse, o Renato, que é um dos nossos consultores comerciais. Vai estar ali na hora do cofre. Vocês podem bater um papo com ele. Também podem nos procurar. Eu e o Maurício estamos super à disposição aqui para falar melhor dos cursos com vocês. E aqui são as nossas redes sociais. Os nossos contatos. Fiquem à vontade para nos procurar, como eu disse. Acompanhar o que a gente tem postado também nas redes sociais. No nosso canal lá no YouTube. E aí, para a gente começar mais essa edição do evento. O tema hoje que a gente quer trazer é a Black Friday. Então, como se preparar para a Black Friday. Que a gente sabe que é um marco aí no varejo para a gente hoje. E aí, para isso, eu queria chamar o Gustavo Chapchap. Que é o CMO da JET. Para trazer para a gente um pouco desse contexto. E falar um pouco da evolução da Black Friday aqui no Brasil. Gustavo. Bom dia, pessoal. É assim mesmo, não sai, né? Sai só no vídeo. Hoje a gente vai ter um conteúdo bem legal. A gente preparou, de fato, o conteúdo. A gente alinhou antes o conteúdo para ter uma continuidade. Então, depois de mim, falo Ferrari. Depois falo Levida com Skull. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a contextualização da data da Black Friday. E o comportamento do consumidor nessas datas. Posso ir passando aí? Então, vamos começar. Eu trabalho com e-commerce desde 2006. Então, eu estou num momento legal. O momento que a gente vai nas empresas ou para evoluir o e-commerce ou a gente vai nas empresas para viabilizar um projeto de e-commerce. A gente passou do tempo de ter que convencer um cliente a ter e-commerce. Isso é um sinal de que a unicanalidade está acontecendo. É um sinal de que o cliente está amadurecendo. E isso é possível graças ao amadurecimento do consumidor e às pilhas tecnológicas que a gente tem acesso hoje. Seria impossível fazer isso lá atrás. Hoje tem uma série de facilidades. Tem ferramenta de pagamento, tem ferramenta de análise de risco. As grandes empresas estão desbravando esse mercado. Tem uma série de cases internacionais. Então, se o Brasil está atrasado perante os Estados Unidos, atrasado não, ou um pouco defasado perante os Estados Unidos, ou China, a gente está na frente dos outros países da América Latina. Então, a gente segue tendência e a gente lança tendência. Com a diferença de o que acontece aqui, com certeza vai ter sucesso em outros países. Porque aqui é muito complexo. É uma dimensão continental. O Danilo, o da Clercê, que é nosso parceiro, está aqui, ele sempre fala sobre a sofisticação das fraudes dos brasileiros. Então, vamos começar falando do conteúdo. As grandes datas geram mídia espontânea. Por quê? Porque ela é um assunto de interesse da mídia. A gente vai falar um pouco mais para frente, mas fazer matéria de Black Friday, no período de Black Friday, nos grandes veículos, é a mesma coisa de comentarista de futebol pós-jogo. São as mesmas matérias. Vai mostrar a loja cheia, vai mostrar que o shopping estendeu o horário de compra, vai falar para tomar cuidado com golpes, vai falar para você não tomar cuidado com a metade do dobro. É sempre a mesma coisa. Mas isso faz com que tenha um lado positivo. Ele faz com que o consumidor se prepare para comprar. Eles criam essa demanda, aumentam o senso de urgência, movimentam o físico digital e mudam os hábitos dos centros de compra. Os shoppings abrem mais tarde. Então, o mais importante para a gente, que está do lado de cá do balcão, é que as pessoas estão preparadas para comprar. E tem uma outra coisa muito importante. A velocidade do aumento da relevância da Black Friday no Brasil. A Black Friday começou no Brasil em 2010. É recente. É novo. E ela movimenta todo o sistema de venda. A gente está no começo. A gente está apenas no começo. Para a gente falar um pouco de grandes datas, e aí sair um pouco da Black Friday para a gente não ficar batendo na mesma coisa, para entender o potencial que tem essas datas. Algum de vocês conhece o dia do solteiro, o Singles Day, que acontece na China? Vende mais que o AniTena em qualquer lugar. É um dia que o Alibaba começou a marketear, porque ele tinha um entendimento de que... Está chegando o pessoal. Está chegando o pessoal. Vamos continuar para não perder o conteúdo, porque o pessoal que está em casa, está gravado, depois o pessoal acompanha. Eles tinham um entendimento de que tinha um potencial de marketear essa data, e tinha uma série de outras datas comerciais. Então tinha dia dos namorados, tinha Natal, mas não existia uma data que você comprava presente para você mesmo. Então eles criaram o Big Day, que é o Singles Day, que é o dia do solteiro, que é 11 do 11, que acontece lá. Começaram a marketear, se eu não me engano, em 2009. E em 2018 vendeu 30,8 bilhões de dólares. O e-commerce do Brasil vende mais de 50 bilhões de reais. Eles vendem um deal que vende o e-commerce total no ano inteiro. Tem um videozinho aqui, vamos ver se vai passar. Que mostra um contador, depois eu mostro o contador para vocês. Então aqui estão os segundos, aqui está o valor em ienes e aqui está o valor em dólar. 11 segundos, 38 bilhões de dólares. Ao final do dia, o rendimento do online giant Alibaba clucked in at 30,8 bilhões de dólares, um novo recorde. Isso totalizou em... Agora... Totalizou em 2018, 30,8 bilhões em vendas. Mais de 140 mil marcas. 80% das vendas acontecem no celular. Por que eu trouxe esses dados? Porque isso é um aprendizado para a nossa Black Friday. Eles conseguiram fazer uma coisa de escala muito maior. Mas o conceito é o mesmo. É trazer o senso de urgência. Na Black Friday também, como no dia do solteiro, a gente compra coisa para a gente. É hora da gente comprar coisa para o nosso uso. E existe um perigo, que aí o Rafa vai falar mais, que é as pessoas não deixarem para comprar na Black Friday e deixarem de comprar antes, esperarem para comprar na Black Friday e também prejudicar as vendas do Natal. Aí a gente pode falar sobre o Black Friday americano. O Black Friday americano começa no dia de ação de graças e ele passa tanto pela Black Friday, pelo sábado, pelo domingo, pela Cyber Monday, que lá é o que vende mais. Então eles chamam lá de cinco dias de ação de graças. Isso está começando a acontecer aqui também. As operações, é o período de Black Friday. Aqui acontece uma coisa que é prejudicial para esse senso de urgência do Black Friday, que lançam Black November, Black October, Black... Mas, de fato, é o período da Black Friday, quando as pessoas estão ávidas por ofertas, esperando para comprar e reservam aquele dinheiro para comprar. Mas tem a parte do pertencimento, é a parte do hábito do consumidor, de se alguém está comprando, ele também vai comprar. Se tem uma novidade, ele vai esperar para comprar na Black Friday, mas ele vai comprar, vai se preparar para comprar. Vamos falar um pouquinho da Black Friday no Brasil. Ela surgiu em 2010 e precisou de uns anos até se consolidar. Então, no primeiro ano, vendeu 3 milhões de reais em 2010. No segundo ano, já vendeu 100 milhões. E ano passado, vendeu 2,6 bilhões de reais. Então, já é bastante relevante. Isso em meses digitais. A tendência é crescer muito mais esse ano, porque está tudo mais maduro. Está todo mundo mais preparado para vender. A gente vê pela movimentação dos nossos clientes o que acontece. Então, há de fato uma expectativa. Os planos de negócio de e-commerce são feitos considerando o ganho de escala nessa data. E aí, alguns números do que aconteceu no ano passado em relação a 2017. Cresceu 23%, cresceu 13% em pedidos, o ticket subiu. Então, isso é aumento da confiança. E aí, quando tem esse efeito de todo mundo preparado para comprar na Black Friday, os clientes também estão preparados para receber mais tarde. Eles sabem que não vão receber com aquela urgência. E do nosso lado na loja, o Rafael vai falar melhor, mas a gente também tem que provisionar atendimento, como vai demorar mais, para a gente dar feedback para esse cliente, para ele não desistir da compra. Tem uma série de precauções que ele vai falar. E o número de consumidores aumentou. Por que o número de consumidores aumentou? Ele aumentou mais aqui do que aumentou o número de consumidores digitais. Porque as pessoas vão aderindo, vão ganhando confiança e vão aderindo. E é um efeito manada. Então, teve 373 mil consumidores que compraram pela primeira vez online na Black Friday. Ele também serve como uma entrada, uma porta de entrada para o mercado online. Então, pessoas que não compram online, passam a comprar na Black Friday. Aí a gente fala um pouco, muito parecido com o hábito do período de ação de graça dos Estados Unidos. 16% compram de segunda a quinta-feira no Play Black Friday, 79% compram na Black Friday e 5% compram no final. Ainda não é igual lá. Mas isso está se estendendo. A gente já tem a Cyber Monday, tem a Ressaca, mas ainda não é igual lá. Por que isso é possível? Porque tudo aumentou. O número de gente conectada à internet aumentou. O número de consumidores digitais aumentou. A participação do celular, que facilita a compra, aumentou brutalmente em poucos anos. E a participação do mobile no total de vendas também. Porque aqui era praticamente inexistente. Aqui já 50% das compras são mobile. Qual que é a vantagem do mobile? É muito mais fácil. A gente hoje tem o celular, a gente está levando para todo lugar. E a gente consegue usar em tempos que antigamente eram tempos ociosos. Em tempos de fila, em tempos de deslocamento, em tempos de intervalo entre uma reunião e outra. Em tempo de descanso no trabalho, a gente consegue se comunicar. E também a gente consegue receber indicações. Se alguém manda um link, não vai te mandar um link no e-mail. Não tem o menor sentido. Mas vai te mandar um link no WhatsApp, vai te mandar um link em outro comunicador. Olha a velocidade da coisa. Em 2014, 27% conheciam a Black Friday. Agora 99,5% conhecem a Black Friday. É por isso que eu falei da parte das reportagens. Todo mundo conhece a Black Friday. Alguém aqui desconhecia a Black Friday? Todos conhecem a Black Friday. E aí tem a barreira para quem nunca comprou na Black Friday. O que eles acham? Porque cada vez menos gente. Não tinham dinheiro para comprar. Isso é uma coisa que não tem o que fazer. Os demais itens dão para trabalhar. Não confiavam nas ofertas ou nas lojas que fizeram as promoções. Disseram que as ofertas não compensavam. Isso eu acho que dá para mudar. Aí o que a gente conversou um pouco... O que eu falei lá atrás. Que a Black Friday é uma porta de entrada. Então um terço dos compradores eram iniciantes em Black Friday. E 14% fizeram a primeira compra online em uma Black Friday. Isso é muito importante. Qual que é o maior custo do e-commerce hoje? É o custo de aquisição do cliente. Qual que é o maior desafio hoje? Fidelizar esse cliente. Fazer ele aumentar o ticket. Fazer ele voltar em um tempo menor. Se você tem a oportunidade de criar um cliente novo na Black Friday, no momento que ele tem percepção que ele está pagando um preço mais baixo, porque é uma promoção. Quer dizer, você não vai prejudicar a sua escala de valor. Faça. Aí atributos importantes além do preço. Porque a Black Friday é um mote e é o preço. É a promoção. Não tem como a gente fugir disso. Mas 13% tem facilidade no uso do smartphone. Então tem que ter um bom aplicativo para comprar. Uma versão mobile que funcione bem. Experiência. Esse é um tema que eu gosto muito de bater. Dificilmente ele vai comprar num site só. Se você fornecer uma melhor experiência, você vai conseguir reter esse cliente. Ele está disposto a comprar. Ele está disposto a experimentar novas marcas. Ele vai ter uma boa experiência. Ele volta para você ou ele continua a ser o cliente. Você diminui brutalmente o custo de aquisição do cliente. A velocidade do site. E aí é muito engraçado, porque ele também está paciente. Ele sabe que vai demorar um pouco mais, talvez. Porque todos estão demorando. E a usabilidade. Aí a parte multicanal. Tempo de entrega. É um fator relevante, apesar dele estar preparado para receber mais tarde. Tem a possibilidade de retirar na loja, porque ele aumenta o senso de urgência. Esse acho que é um dos grandes desafios do mercado online. Como não é uma experiência tátil da entrega do produto, você perde aquele novidade de comprar. Já sai com o negócio embaixo do braço. Informações de preço online. Informações do estoque da loja. Na parte do estoque, tem como aumentar o senso de urgência, colocando um aviso de que está acabando o estoque. Esse aqui é o último. Comprar logo, porque senão você vai perder. Ele sabe que está todo mundo comprando. E se ele não comprar, de fato, alguém pode comprar. E aí tem uma outra parte que, para quem tem um ponto físico ou tem uma presença física também, é muito importante. 86% das pessoas preferem pesquisar online. Então mesmo que ele vá comprar no físico, ele vai passar pela pesquisa online. Se você estiver preparado para entregar uma boa experiência nessa pesquisa, entregar as informações que ele está esperando e conseguir conquistá-lo ali, ele vai comprar de você, ou no ponto físico ou no ponto digital. Eu não sei se vocês sabem o caso da Best Buy. Alguém conhece a Best Buy? Então a Best Buy, quando a Amazon começou a se fortalecer, as pessoas iam até a Best Buy, experimentavam os produtos, principalmente smartphones, entravam na Amazon dentro da própria loja Best Buy e compravam na Amazon. Aí a Best Buy não vendia nada, mas ela estava ajudando a Amazon a vender. Aí a Best Buy foi na Samsung e na Apple e falou, eu estou fazendo o showroom do produto, eu quero ganhar por isso. Porque o cara está comprando na Amazon, porque ele está vindo aqui. Aí a Samsung e a Apple, obviamente, falaram, não, isso não faz o menor sentido. Ele tirou de algumas lojas esses produtos, ele continuou vendendo, mas ele tirou da vitrine, da parte de experimentação e falou, você quer comprar um iPhone 9, você pode comprar à vontade, mas você vai ter que comprar na caixa, não tenho aqui para você experimentar. O que aconteceu? As vendas da Best Buy despencaram nesses itens e as vendas da Amazon também. E hoje uma das maiores receitas da Best Buy é o que eles recebem de royalty para poder fazer a exposição desses produtos. Então, existe esse trânsito. Se a pesquisa já é online, é importante que vocês consigam entregar uma boa experiência, inclusive na pesquisa. E 53% das pessoas que não são e-consumidores preferem pesquisar online. Esse é um dado muito relevante. Ele não está disposto a comprar online, mas ele já está disposto a pesquisar online. Então, no mínimo, ele vai adquirir conhecimento e você pode estar presente lá. A gente está num momento que tem muita opção. Então, quanto mais você aparece, principalmente quando ele está disposto a te ouvir, você não pode perder essa oportunidade. Você tem que entregar algo de valor. E aí, quando as pessoas começam a pesquisar? Esse é o número de 2016, mas 20% vários meses antes e 18% no final da Black Friday. Mas é necessário começar antes. Vai começar a fazer uma preparação, porque ele vai começar a fazer aquelas pesquisas que todas as reportagens falam, ver se esse preço está ok, grava o preço para quando ele fizer a promoção. É importante que se preparem. E só seis das pessoas que compram não pesquisaram antes de comprar. Então, ele vai pesquisar você, ele vai pesquisar outros, ele vai considerar diversas opções. Você pode se destacar ali ou não. E aí, os motivos de escolha para comprar na loja física ou na loja online na Black Friday. Então, na loja física é óbvio, é o tempo de entrega e o preço do produto. Eu colocaria essa parte de confiança da marca loja muito no ponto físico, muito no conversacional. O brasileiro ainda tem o hábito de querer conversar com alguém. Tem diversos casos de que o cliente prefere passar o número de cartão pelo telefone do que preferir colocar num sistema onde é muito mais seguro. Porque ele sente confiança conversando com alguém, mesmo que esse alguém seja desconhecido. Como ele sente confiança num review, mesmo sem saber as motivações de quem fez o review. A loja online é o preço do produto, a confiança na marca menor. Eu acho que tem uma parte muito grande de conveniência, que é muito mais fácil. Eu não sei vocês, mas já tem uma série de pessoas, principalmente os nativos digitais, que têm dificuldade de comprar num ponto físico. Porque ele não segue a mesma configuração do online. Não tem um campo de search para ele procurar onde está. É complicado. Entendeu? É difícil comprar no físico. Eu quero filtrar, eu quero o amarelo e o M. Não quero ir no amarelo, depois ver se tem o M. Hoje está ficando cada vez mais complicado comprar no físico. Para quem tem essa facilidade de comprar no digital. Principalmente em grandes metrópoles. E aí você vai falar, mas em grandes metrópoles a gente tem menos tempo, então a gente compra mais online. E nas pequenas cidades a gente deve comprar mais físico. Não, também, porque as pequenas cidades estão longe dos grandes centros de compra. E ele precisa comprar online por conta da distância. Nós vamos dominar o mundo. E aí tem uma coisa legal. Para a gente já compra de produtos e serviços na Black Friday, 65% concorda totalmente. Então, eu acho que a gente tem que separar. Tem que colocar esse custo de promoção no custo de aquisição do cliente. Oi? Pode falar, fica à vontade. Então, está bom. Então, fala seu nome, pelo menos. Oi, Camila. Todo mundo, oi, Camila. Então, planeja a compra de produtos ou serviços na Black Friday. As pessoas estão dispostas a comprar. Dá para concorrer com as grandes lojas? Eu acho que dá. Tem que aproveitar essa onda. Você vai vender mais. Você tem que conquistar esses clientes e aproveitar esses clientes da melhor forma. É muito difícil você trazer um cliente para dentro da sua loja. O desafio é aumentar a conversão dentro da loja. E aí são os parâmetros básicos que você precisa fazer dentro da sua loja. A partir do momento que ele entra lá, você não pode perder. Isso é uma coisa de magazine. Você anda nessas lojas, nessas ruas de grande fluxo. A hora que tem, o cara entra e não pode deixar. O Khaled, que é Patrício aqui, está aqui para não me deixar mentir. Então, pretendo antecipar as compras no final de ano. Esse não é um número tão bom, mas as pessoas, há poucos, concordam totalmente. A Black Friday é uma ação de sobra de estoque, coleções interiores e fora de linha. Isso é um sinal de que a coisa está se desmistificando. De que eu vou vender a tranqueira na Black Friday, de que eu vou fazer uma promoção falsificada. Isso está se desmistificando. Todos aqui pretendem comprar na Black Friday? É, o que vocês vão comprar? Plataforma de comércio e ninguém quer comprar. Tem, a gente já começou agora, a gente já está preparado. E aí é muito legal, porque qual dessas datas você acredita que seja melhor para fazer compra? Black Friday, Black Friday, Black Friday, Black Friday. Isso entrou na cabeça dos caras de graça. Quando a Black Friday começou no Brasil, o Pedro Eugênio lançou um site que era Black Friday, como se ele fosse o dono da marca Black Friday no Brasil. Ele registrou blackfriday.com.br e tal. Agora é muito legal, esse troço virou Monteiro Lobato, domínio público. Todo mundo é Black Friday. Não existe um dono da Black Friday. A Black Friday é como o Natal, sem Papai Noel. Você sabe a origem da Black Friday? É uma sexta-feira de 1800 e pouco, que dois caras quebraram na bolsa americana e virou Black Friday. Por conta de uma sexta-feira negra. Foi uma coisa ruim. Agora eles tentaram até mudar para Big Friday há alguns tempos, mas não pegou. Black Friday mesmo, que tem uma conotação negativa no começo. E agora é bem positivo para a gente que trabalha com isso. Todos vocês têm e-commerce? Quem tem e-commerce, levanta a mão, por favor. Quem pretende ter e-commerce? Quem odeia e-commerce? Ninguém odeia e-commerce. Então, o que eu falei da mídia é isso aqui. É certeza que vai aparecer no Jornal Nacional, vai ter um cara plantado no shopping. Aí vai aparecer desconto da cesta. Será que os descontos são verdade? E aí alguns especialistas vão... Eu já dei essas dicas. É legal, mas é a mesma coisa. Não fala muita coisa diferente, não. Aí tem uma pergunta. A Black Friday está matando o Natal? Como ela é no final de novembro, ela é muito perto do Natal. Fake news. Porque as tendências são diferentes nos dois eventos. Quando um você está pensando em presentear, o outro você está trazendo para você. Ela falou, vou comprar todos os eletrodomésticos. Um você vai comprar bens duráveis. Outro você vai comprar outros tipos de itens. O que acontece? A gente fica de madrugada mexendo no computador. A gente compra o que não precisa. A gente tem um pessoal lá no escritório que é minimalista agora. A gente fala para eles não ficarem divulgando muito isso, senão nós vamos quebrar. Então, na Black Friday as pessoas estão mais dispostas a arriscar. Estão indo atrás de marcas que não conhecem, de lojas que não conhecem. É como se ele falasse, ok, eu vou arriscar esse dinheiro. Se não chegar, eu resolvo. Apesar de agora estar muito amadurecido as ouvidorias digitais. É difícil, é mais fácil o cara tomar um golpe do internet banking do que um golpe na Black Friday. Porque os meios de pagamento estão sofisticados, devolvendo dinheiro, os cartões de crédito devolvem dinheiro. É tudo pró-consumidor. Então, se por um lado é ruim para a gente, porque tem consumidor que quer enganar e prejudica a nossa loja, por outro lado ele aumenta o grau de confiança, ele aumenta o potencial de compra. 18% das compras foram feitas de marcas inéditas para as pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é a ponta do raciocínio que a gente trouxe lá de trás. Ele está disposto a experimentar. Então, dá para brigar com as grandes lojas. Dá para trazer um cara diferente. Para diversas, esse número pode ultrapassar 40%. Eu vou experimentar, está mais barato. Agora é a hora. Eu já estou com o dinheiro reservado aqui, vou gastar. A gente está no país do cheque predatado e do limite de cartão, que é muito mais do que a gente ganha. E 78% voltaram a comprar na loja depois de fazer a primeira compra na Black Friday. E eu acho, de verdade, que a experiência está ruim e 78% voltaram a comprar. Se a gente fizer uma lição de casa, direitinho, mais gente vai voltar a comprar. E aí você consegue fazer um entendimento. Que aí é a grande vantagem do digital. São essas análises. Por que ele comprou na Black Friday? Como é que ele me conheceu na Black Friday? Por que veio que ele me conheceu? Por que esse cara que comprou na Black Friday continuou e o outro não? Por que esse cara que compra sempre não comprou na Black Friday? E isso é uma coisa muito rica. Porque a partir do momento que você consegue replicar esse comportamento, você vai fazendo hacks de crescimento. Então, as dicas. Coloca o consumidor no centro. Então, o que ele fala? Qual é o raciocínio? Ele tem compra programada. Ele já sabe o que ele quer e começa a pesquisar. Ele já sabe. Então, ela já sabe que é eletrodoméstico. A pergunta é bem... Ilustra esse raciocínio. Ele já sabe o que vai comprar. Com certeza, vai comprar uma coisinha ou outra a mais. Mas o principal, você já sabe. Tem o budget do impulso. Eu sempre quis, mas nunca tive a oportunidade. Agora eu vou me arriscar. Porque aí ele vai trazendo de novo o resultado dessas pesquisas. De que eu estou para fazer. E a compra da influência. Desconto. Todo mundo está comprando esse troço aqui. Eu preciso. Aí você vai começar a comprar aquele aspirador que bate na parede. Entendeu? Está barato. Aquele rumba lá que vende no Polishop. Que você pode ficar dançando. Ele vai comprar essas coisas aí. E isso é legal. Isso é legal. Porque isso faz as pessoas experimentarem a comprar online. Faz as pessoas se habituarem a comprar online. Traz oportunidade para a gente se relacionar com esse cliente. Porque quando ele compra a primeira vez, ele não está comprando um produto. Ele está dando a oportunidade de você se relacionar. Ele está dando mais uma chance de você conversar com ele. É um primeiro encontro. Qual a diferença de cada data na cabeça do consumidor? No Black Friday, eu mereço. No décimo salário, terceiro salário, eu me organizo. Então, estou esperando aqui que eu estou com a conta meio apertada. Vou usar o décimo terceiro. No Natal, eu vou presentear. No Ano Novo, eu me renovo. E no Saudão, eu aproveito. Mas a Black Friday, eu mereço. E quando ele passa para a parte do merecimento, ele vai comprar mais. Porque ele merece. Eu trabalho para caramba. Eu mereço esse negócio. O meu celular está ruim. Eu mereço um celular novo. A TV está pequena. Eu mereço uma TV maior. Então, o comportamento é... Os consumidores estão preparados para comprar? E você? Está preparado para vender, entregar e encantar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de ouro. O que você vai fazer de diferente? Como é que você vai aproveitar esses novos clientes? Como é que você vai morder uma fatia do bolo num momento que está todo mundo preparado para comprar? A experiência é a última fonte sustentável de diferenciação e o novo campo de batalha. E isso é uma coisa que eu levo quase como um mantra. A gente tem que trazer uma boa experiência. A gente que vende software como serviço, a gente vende serviço, mas a gente não vende serviço. A gente vende atendimento. Porque o que a gente faz hoje é uma commodity. Você precisa ter uma plataforma de comércio para vender. Tem N no mercado. A gente se predispõe a fazer um atendimento melhor. E a gente se predispõe a melhorar esse atendimento a cada tempo. A gente se predispõe a ser transparente no atendimento. Eu não estou fazendo um merchan. Eu estou dizendo que isso, de fato, é uma coisa que a gente acredita. Que eu acredito. Porque não adianta eu sentar com vocês para vender a plataforma e falar que eu tenho essa funcionalidade e esse cara não tem. Porque ele vai lá e desenvolve. Não adianta eu falar que o meu SLA é o melhor do mercado, apesar de ser. Porque ele pode gastar mais em servidores e também em T. Mas se eu fizer um atendimento animal para falar uma palavra sem falar palavrão, vou fazer a diferença. Você não vai sair. Se você se sentir amparado no problema, sentir que a gente está resolvendo o seu problema, mesmo que o problema não seja nosso, que a gente não está te deixando desamparado, porque nós somos especialistas naquele negócio, você não vai sair de lá. E aí a gente começa a fazer um negócio que é maravilhoso, que é totalmente ao contrário do que a gente está fazendo na Black Friday, mas você começa a sair da briga de preço. Você usa a Black Friday como um imã para atrair o cliente a primeira vez. E você passa a sair da briga de preço. A partir do momento que você sai da briga de preço, o markup aumenta. Você sair da briga de preço para um cliente fidelizado, você não tem custo de aquisição do cliente, o lucro aumenta. E eu gosto também bastante dessa frase, que a gente que trabalha com e-commerce faz tempo, escuta, mas isso aqui na loja física não funciona, mas isso aqui no e-commerce, pelo amor de Deus, o cara vai ligar, o cara vai entrar nesse reclame aqui. Ai, meu Deus do céu, a gente não está preparando. A empresa que não resolveu o problema do cliente, morreu. Então, não é sobre físico, não é sobre digital, é sobre resolver o problema do cliente. Qual é o problema do seu cliente? O problema do seu cliente é comprar de madrugada? Venda de madrugada. Ou abra mão daquele cliente. Mas não adianta querer o melhor dos mundos. Não tem. E tem que se colocar no lugar do cliente. Por isso que é importante construir os recs. Tem que se colocar no lugar do cliente, tentar replicar o comportamento, tentar fazer um entendimento, para que o seu entendimento seja melhor. A gente tem um caso de um e-commerce, não posso falar o nome, porque ele não autorizou. Mas é uma rede de farmácias grande. E ele vendia muito pouco no e-commerce, a empresa não tinha a menor cultura digital. E ele vendia, sei lá, 30 mil reais por mês. Era irrisório o faturamento perto do potencial que ele tinha, do estoque que ele tinha. Aí ele botou um cara para cuidar, passou a vender 100 mil. Aí ele contratou um cara. Eu achei genial a resposta dele, porque ele passou a vender 600 mil. E ele perguntou para o cara, o que você fez? Ele falou, eu fiz o básico. Eu olhei para o meu cliente, eu fiz a curva ABC de cliente, ABC de produto, eu vi o que ele comprava, vi se o frete era relevante, eu aumentei um pouco o frete, baixei o produto, os lugares que eu não queria entregar, eu aumentei o frete. Ele não fez nada demais. Quer dizer, ele era como se ele estivesse em um campo de petróleo, ele só perfurou. Ele não precisou fazer grande coisa, achar o campo, ele só perfurou. Então, assim, às vezes tem pequenas coisas que a gente faz que fazem total diferença, e a resposta está no cliente. Está em saber fazer a pergunta certa, na hora certa. Eu estou acabando. As conclusões que a gente tira, a Black Friday é uma realidade, pegou no Brasil. Porque no Brasil tem essa lei, às vezes pega, às vezes não pega, pegou. A Black Friday pegou no Brasil. Virou um senso comum. Fala de Black Friday quem tem e-commerce, quem não tem e-commerce, quem tem loja física, quem não entende nada disso. A pessoa que não tem habilidade digital pede para você, compra na Black Friday e tal. Você fala, não, espera, compra esse negócio na Black Friday. Não, está na hora da gente trocar. é uma marca de domínio público, que é o que eu falei, é de todo mundo. Todo mundo pode usar, imagina você poder usar uma marca forte dessa, de graça. O brasileiro gosta de pertencer e seguir tendências. O Orkut é um dos dez maiores fracassos da história do Google. Ele deu certo no Brasil. Porque o brasileiro fez o efeito malado. Um cara tinha, fala, que legal, entra lá. Passou a entrar, passou a entrar. É por isso que a gente é tão engajado em redes sociais, a gente quer pertencer. Há um clima favorável para compras. E a Black Friday, a Black Fraud e a metade dobro são piadas velhas. Isso não prejudica mais, acabou. A gente escutou isso anos, né? Ah, isso aí, Black Fraud. Por quê? Porque as pessoas começaram a deixar o negócio ficar sério, entendeu? O negócio está colocado nos planos de negócio dos caras maiores, dos caras médios e deve estar nos caras menores. Vou falar um pouquinho do que a gente faz lá. Nosso time está trabalhando desde 27 de novembro, que é pós Cyber Monday, do ano passado, na Black Friday desse ano. A gente faz uma mesa de aprendizados. A gente não caiu na Black Friday, não caiu. Conseguiu manter a velocidade das lojas. e a gente já começou a trabalhar lá no planejamento dessa Black Friday com esses aprendizados, entendendo as novas tecnologias, entendendo o escaladamento que a gente vai precisar fazer de servidor, porque a gente tem um conceito de que a gente deve ajudar em algumas coisas, mas o princípio power, a gente não atrapalha. Então, o que a gente se propõe hoje tem esse monitoramento 24 horas na plataforma com alertas, mas é feito um monitoramento maior e com um monte de stress testes, então a gente carrega mesmo artificialmente para ver se vai aguentar. Tem uma sala de guerra que aí fica trocando, turma, a turma trabalha de madrugada e é tão legal, porque assim, o consumidor está preparado para comprar, as lojas querem vender, colocam os planos de negócio e a gente que é fornecedora, que os funcionários também, a gente gosta desse troço aí, entendeu? A turma vai trabalhar de madrugada feliz. Pelo menos eles dizem que estão felizes, sem nenhuma pressão. A gente tem um SLA de 99.9 disponibilidade, isso tem um contrato, a gente fez 100% nas últimas Black Files, não caiu nada. A gente entende que é um momento muito importante, faz uma preparação dos canais. E aí, é o que a gente traz como missão e isso, esqueçam um pouco do nosso lado, tentam traduzir para você qual é a sua missão para o seu cliente. fornecer tecnologia capaz de oferecer condições de propiciar a melhor experiência de compra ao consumidor final. É isso que a gente tem que fazer. O resto a gente vai fazer para chegar aqui. Então, o que o seu consumidor anseia? O que ele quer? O que o seu possível consumidor, por que ele está deixando de comprar e o que ele precisaria para virar um consumidor? O que o seu consumidor que está hoje precisaria para comprar mais? A gente está em uma briga e é escusa por um pote de dinheiro só. A partir do momento que ele te dá a oportunidade de falar, você não pode perder. Eu estou bem feliz que a sala está cheia, porque hoje vocês estão dando a oportunidade de a gente falar. Estando no momento ou não, eu espero que vocês gostem do conteúdo que a gente forneceu, a gente já estabeleceu uma relação. Então, a gente vem aqui feliz da vida para colaborar, porque um dia vocês vão lembrar. Eu acredito que vocês também tenham problemas com plataforma de contas. Bom, é isso, pessoal. Pode falar. A Lazeida perguntou como o Black Friday reage com relação à Semana do Brasil. É mais uma data promocional. Pode ser que peguem mais para frente. Tem bastante... As lojas aderiram, mas não tem o peso da Black Friday. Como a Black Friday não tinha lá atrás o peso do Natal. Quanto mais datas que se preparar, melhor. Mas eu acho que todo tipo de iniciativa são iniciativas válidas. Está todo mundo buscando a mesma coisa. Está todo mundo buscando vender mais, porque se vender mais vai gerar mais emprego. Se gerar mais emprego... É uma rota. É um ciclo virtuoso. Se gerar mais emprego, as pessoas vão comprar mais nas outras lojas. Se a gente oferecer condições desse cara comprar, a gente vai conseguir comprar um volume melhor. Então, a gente vai conseguir comprar mais barato e o fornecedor vai continuar ganhando a mesma coisa. É um ciclo virtuoso. Eu sou a favor de toda e qualquer iniciativa. E eu acho que é legal, mas a Semana do Brasil é uma iniciativa ainda embrionária. mais alguma pergunta? Não? Está bom. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar aí. Meus contatos estão aqui. Pode chamar no WhatsApp. Eu não funciono muito com áudios do WhatsApp. Não é que eu não funciono. Eu esqueço de ver áudios do WhatsApp. Então, se puder mandar mensagem escrita, é melhor. Beleza? Obrigado, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Gustavo. A gente vai sair para o coffee daqui a uns cinco minutinhos. Mas antes, eu queria dar um recado para vocês. Algumas pessoas viram ali no nosso mural a possibilidade que a gente tem de tirar fotos aqui para o LinkedIn. Então, a gente vai disponibilizar essa ação para quem está aqui no evento. o ideal é que seja depois quando a gente estiver finalizando o evento. Então, quem quiser esperar até o final, o Danilo, o nosso menino das fotos, vai dar esse help para a gente. Então, é só vocês procurarem a gente. A gente vai estar ali perto do estúdio. E aí, a gente faz essas fotos, tá bom? Daqui a uns cinco minutinhos, como eu falei, a gente faz essa pausa. Se vocês quiserem agora aproveitar. Quem não tinha chegado antes, a gente fez uma ação com o LinkedIn. Se vocês quiserem fazer agora de novo, o pessoal que estava com dificuldade, vai no seu aplicativo no LinkedIn, liga o Bluetooth para a gente poder gerar também esse network, essa conexão com quem está aqui, com quem chegou depois. Todo mundo que estava na hora da abertura conseguiu fazer, conseguiu se conectar. Para quem não estava, vou só explicar rapidinho. lá no ícone à esquerda embaixo, tem um ícone de dois bonequinhos de duas pessoas. Vocês vão lá. Aí vai aparecer um ícone à direita com esse mesmo bonequinho e um símbolo de mais. Vai abrir um menuzinho lateral. Todo mundo está se achando? Não? Alguém não se achou? Alguém que precisa de ajuda? Aí vai aparecer um menuzinho assim, na sua área. É só clicar lá e aí vai aparecer a galera que está aqui com o Bluetooth ligado para a gente poder se conectar também pelo LinkedIn. Então, quem quiser depois continuar um papo, trocar experiência, acho que é bacana para a gente manter essa conexão. Todo mundo conectado? Então, para o pessoal que está online, tem mais alguma pergunta? Vitor, não, né? Acho que não. 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 Levi vai dar mais uma dica aqui para a gente de conexão. Tudo bem, gente? Bom dia, bom dia, bom dia. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, vai ser um prazer. Eu vou ser a última pessoa a falar aqui. Todo mundo aqui tem Instagram? Legal. Já se conectaram pela tag do Instagram ou não? Nunca fizeram isso? Ah, tudo bem, você já foi aluno aqui, né? Quem já foi aluno aqui? Caramba, que sensacional. Fico feliz. Muito bom ter esses alunos aqui. E quem não é, se torne também. Seguinte, entre no Instagram, todo mundo, por favor. Entre no Instagram. Isso que a Amanda falou, parabéns, viu, Amanda? Sensacional. Eu não falei, acho, para todo mundo, né? Eu apresentei. Meu nome é Levi. Eu sou aqui responsável pela área de experiência do cliente na ConSchool. Sou professor, sou palestrante. E por último, eu que vou falar sobre atendimento ao cliente. Eu fiquei feliz para caramba que o Gustavo acabou de falar sobre a experiência do consumidor, sobre atendimento. Vou pegar uns ganchos muito legais da palestra dele, que ele caprichou de 0 a 10, foi 12. E vou trazer para vocês aqui, vou trazer um conteúdo bem interessante. E a Amanda falou algo fundamental. Networking é tudo. O evento não é só para absorver conteúdo. É para fazer networking também. Então, faço o seguinte. Entre no Instagram de vocês. No perfil, tem um menu. A gente normalmente chama como menu sanduíche. Quem estiver online aí, presta atenção para vocês fazerem também com a conexão com as pessoas presencialmente. Certo? Entrem no menu. Entrar no menu é no canto superior direito do menu. Isso. Depois que entrou no menu, quem não conseguiu, olha para o coleguinha do lado aí e ajuda quem está do lado. É, o mundo é feito de conexões, de relacionamento e de ajuda. Então, vamos lá. Ajudem seu coleguinha do lado. Depois, é só clicar em tag de nome. Tag de nome no Instagram. Tag de nome Instagram. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Para quem não conseguir. vai aparecer assim para vocês. Apareceu isso aqui para vocês? Ótimo. Então, você vai escanear quem está do seu lado. Você escaneia quem está do seu lado e a pessoa escaneia o seu. Vamos ver se todo mundo está conseguindo. Embaixo tem assim, tem uma câmera embaixo. Clica na câmera, posiciona em cima do QR Code e aí você se conecta. Só clicar na câmera e aí você se posiciona em cima. Clica três vezes para sair. Show! Conseguiram? Dando certo? Excelente! Quero ver todo mundo aqui. fazendo muito contato e depois vou ficar muito feliz se eu descobrir que daqui saíram pessoas que encontraram clientes, fornecedores, sócios. É bom que evento tem gente que fala assim, vai que encontra namorado ou namorada, né? Não é. Vai saber, não é verdade? Evento é bom por causa disso. É fazer conexão. Todo mundo conseguiu seguir. Todo mundo usou a tag. Então, daqui para frente, vamos fazer o seguinte, vamos combinar que quando vocês forem para o evento, quantas vezes vocês pegam os cartões, guardam os cartões, ou joga fora, ou perde, ou rasga, ou molha, ou você nem lembra quem é aquela pessoa que você se conectou. Isso é um problema, sabe por quê? Porque você não lembra quem é aquela pessoa estratégica. Então, no LinkedIn é fundamental para negócio e no Instagram também, certo? Então, a partir de hoje, vocês podem se conectar digitalmente pelo Instagram e pelo LinkedIn. Perfeito? Legal? Vamos continuar esse network lá fora? Todo mundo já devidamente acomodado para a gente começar mais uma palestra aqui. Pessoal do online, está tudo certo por aí? Todo mundo já conectado novamente? Bom, para a gente continuar falando de Black Friday, de como se preparar, a gente vai trazer agora o Rafael Ferrari, que é sócio-diretor da Sanders, uma agência que está aí no mercado já há bastante tempo. Então, vou trazer o Rafa agora para trazer mais insights para a gente poder estar 100% para essa Black Friday. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Legal. Fico muito feliz de ver a casa cheia aí. Estou feliz para caramba. Meu objetivo aqui é tentar passar para vocês o dia a dia ali na ponta mesmo. A gente tem hoje mais ou menos umas 40 contas ativas de clientes, sendo que dessas 40 contas mais ou menos 38, meu, 98% é e-commerce. A gente está nesse mercado há muito tempo. Então, a minha ideia é trazer toda essa bagagem que a gente tem para dividir com vocês. E vai ser muito interessante que, assim, algumas coisas, provavelmente, se vocês já passaram por Black Friday e vivenciam e-commerce, talvez vocês já tenham aí vivenciado isso. E outras coisas são dores, principalmente, que a gente enxerga nos nossos clientes. Então, espero que eu contribua de alguma forma com vocês. Se você tiver dúvida, a ideia é realmente compartilhar conhecimento. Pode levantar a mão, perguntar. No final, também, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Bom, primeiro de tudo, eu começo com esse número. Eu fiquei pensando, na dúvida, como será que eu começo essa apresentação e essa palestra? Provavelmente, as pessoas ainda se questionam, tem muitos clientes, inclusive, lá da agência que se questionam se vale realmente a pena entrar na Black Friday, fazer alguma ação. E aí, esse número aqui diz tudo. Esse aqui foi o faturamento em bilhões no ano passado da Black Friday. É muita coisa. A Black Friday, ela passou o Natal. É um evento hoje que não é mais se eu vou entrar. É obrigação a gente fazer alguma ação. É garantia que todo o segmento vai se dar muito bem fazendo ações de Black Friday? Cara, não é garantia porque se depende de produto, se depende de preço, se depende de estratégia, se depende de uma série de coisas, se depende de você ter o produto em si. Por incrível que pareça, tem cliente que não se prepara no estoque, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, tudo é uma variável, mas o grande motivo está aqui. A pergunta agora é, vocês querem fazer parte desse bolo aqui ou não? Eu queria muito fazer parte desse bolo aqui. Onde está esse dinheiro? Parte tem que estar aqui com vocês. E a ideia, eu consegui de alguma forma mostrar para vocês como que os nossos clientes atuam e como que eles fazem. Vocês perceberam que eu adoro GIF. Todo slide aqui vai ter um GIFzinho brincando. bom, primeira coisa aqui, quando, a pergunta que normalmente me fazem, Rafa, qual que é o momento ideal para eu começar a me planejar para Black Friday? Assim, se vocês não começaram agora, espera acabar, não precisa levantar agora, mas corre e vai planejar, porque já era para estar com tudo no papel já, já passou o tempo. tem cliente meu que já está com um planejamento lá descrito, já sendo desenhado há um mês atrás. Desde junho, julho, a gente já vem discutindo, ele já vem comprando, já vem se preparando. Então, gente, já era para estar se planejando. Se vocês ainda não estão, fica atento a isso. Tem cliente, inclusive, lá que criou grupo só para isso. Eu tenho um cliente com, tenho um grupo de clientes lá, e eles criaram um outro grupo só para Black Friday. Um ponto muito importante aqui, o que a gente tem que tomar cuidado para não dar um tiro no pé? O que eu chamo de tiro no pé? Se a gente ficar forçando muito a campanha no único dia da Black Friday, qual é o risco? Vamos supor que eu ativo uma campanha um mês antes e eu já começo a falar de Black Friday um mês antes. Só que eu só vou dar desconto naquele dia. Dependendo do segmento que vocês atuarem, a pessoa vai deixar para comprar só no dia da Black Friday. E aí você pode ter um problema de venda nesse corte de tempo aqui entre a data inicial e a Black Friday que para você vai ser ruim. Então, o que é o ideal? Ou vocês planejam uma campanha, campanhas antecessoras à Black Friday. Então, sei lá, mês, Black November, que nem foi o Chaps mencionou ali no momento. Pode ser, você não fala no dia da Black Friday qual vai ser o desconto principal, mas você fala que vai ter um desconto interessante, mas que você já começou com as ações. Ou então, você só divulga a Black Friday, mas só deixa para divulgar realmente quando tiver próximo. Uma semana, alguns dias, porque se você forçar demais e já entregar o desconto, você entregou todo o ouro. Aí é perigoso. Então, toma cuidado com isso. Isso é um ponto muito importante. Eu já vi cliente tendo problema de fluxo de caixa e venda com estoque só porque liberou a campanha muito antes. E, cara, as pessoas já estão entendendo que Black Friday realmente é consumo. Quero comprar coisas. Vou aguardar. Não tem problema. Ainda mais se for um produto de necessidade que eu possa esperar mais. Sei lá, quero comprar um sapato novo. Vou esperar um pouquinho. Espere 20 dias. Não tem problema. 20 dias para a gente no e-commerce faz uma puta diferença. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí. Um outro ponto muito importante, está todo mundo já preparado para isso? Vocês sabem o que vocês vão encontrar no meio do caminho? E quando eu falo se vocês estão preparados é se todos os stakeholders que fazem parte das suas ações estão realmente se planejando. E aí é equipe interna, aí é equipe de atendimento, aí é agência, se vocês têm agência, se vocês trabalham com frila no marketing, estão preparados também. Todo mundo precisa estar pronto. Um exemplo, trazendo para o meu lado aqui, a galera lá já está desesperada na agência, está todo mundo em pânico. É que não deu tempo de eu colocar a foto do rosto das pessoas. Vocês iam conseguir identificar cada um como um emoji do WhatsApp. Tem aquele mão no rosto aqui assim desesperado, tem aquele passando mal, tem aquele colho esbugalhado, tem o sem boca. Então, cada um ali é um emoji que a gente consegue traduzir, porque já está todo mundo na pilha. Agora, imagina o seguinte, para vocês, do lado do lojista, já vai ser insano se planejar. Agora, imagina do lado do fornecedor, e é essa visão que eu gostaria de dar para vocês também, imagina do lado do fornecedor que tem 20, 30 clientes que vão estar com o mesmo planejamento e com o mesmo desafio de vocês. Então, conversem já com seus fornecedores muito antes para ver se eles realmente estão preparados, senão eles vão engargalar e alguma coisa eles não vão conseguir entregar com eficiência. Isso acontece bastante. Um outro ponto muito importante, cara, você vai ter estoque para entregar de verdade, já comprou, você precisa de quanto tempo para comprar, você produz, você compra o seu produto com algum fornecedor, quanto tempo que ele leva, se você deixar para receber esse produto muito em cima, corre o risco de dar problema na hora de entregar, de dar uma quebra ali. Para você ter noção, o Khaled trabalhou, o Khaled trabalha comigo, ele é gerente comercial lá na agência, só que antes ele trabalhava num cliente nosso. E na Black Friday, que a gente participou, estávamos fazendo ações lá, assim, em um dia, eles conseguiram o faturamento do ano inteiro. Em um dia. Foi bizarro, não é, Khaled? Foi monstro, não é? 4 milhões. Porém, o que aconteceu quando deu o quê? 7, 8 horas da noite? Umas 9 horas? 9, 10 horas, não é? Bom, pessoal, sou o Khaled, prazer. Mais ou menos, uma meia noite e meia, uma hora, a gente teve um grande problema, porque o estoque, a gente tinha planejado, um estoque para durar, mais ou menos, uns dois dias, e chegou nesse horário, a gente já não tinha mais produto. O que a gente teve que fazer? Vocês já ouviram falar em fechar o e-commerce, em baixar as portas do e-commerce? Nunca ouvi falar disso, foi a primeira vez, a gente teve que colocar lá, estamos fechados. Tivemos que fazer, porque senão, não ia ter o que entregar para os clientes. Então, foi sensacional. Foi duas sensações, uma boa e uma ruim, né? Exatamente. Foi muito bom, porque vendeu para caramba. Poderia ter vendido mais, justamente. Pois é, não soube dimensionar, mas assim, nesse caso, não dá para a gente atribuir a culpa a ninguém, nem ao planejamento de compras, porque eles nunca tinham passado por uma Black Friday agressiva. A gente foi muito agressivo esse ano, né, Caled? Foi muito agressivo. A gente esperava vender o que realmente foi vendido, um pouco menos. Na cabeça da galera de compras, eles compraram até com margem. Então, é difícil. E aí, lá nos últimos slides, eu vou mostrar para vocês um processo que a gente precisa seguir, justamente para aprender. Cada Black Friday é um aprendizado. Cara, o Chape, ele falou um negócio aqui que foi muito bom. Começou há muito pouco tempo isso aqui. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o Black Friday, a primeira vez que eu ouvi falar de Black Friday, eu vi um vídeo, todo mundo deve ter visto esse vídeo aqui. Lá nos Estados Unidos, uma loja de apartamento abriu as portas aqui, um monte de tiazinhos, tiozinhos tropeçando, virando um cambalhota, rolando, pisando em cima do outro. Sai, caralho! Fez na televisão. cara, foi a primeira vez que eu falei, nossa, o que é isso aqui? Hoje, isso acontece só que no digital. Esse tropeço todo acontece no digital. E o negócio cresceu de uma forma absurda. E cada vez mais vai ser. Eu costumo brincar, a evolução do digital é tão fascinante que, assim, se a gente parar para olhar cinco, seis, sete anos atrás, na nossa concepção é pouquinho tempo. Mas vocês já pararam para pensar que há cinco, seis, sete anos atrás, a gente tirava foto no banheiro com máquina fotográfica ainda? Né? Máquina? Cara, eu nem sei, mas o meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, ele não sabe o que é um filme fotográfico, ele não sabe o que é uma máquina fotográfica, é tudo celular. Então, as coisas, elas evoluem num passo muito rápido e a Black Friday está evoluindo nesse mesmo passo. Então, é muito importante a gente se atentar a isso. um outro ponto que foi falado também na palestra do Chap é justamente isso, gente. Eu sei que isso daqui já está para trás e é justamente por estar para trás que a gente tem que ter certeza que não vão pensar nisso. Até hoje, eu tenho cliente que tenta essa estratégia aqui. Só que, como foi muito bendito pelo Gustavo, o consumidor está muito esperto com isso, ele sabe que não dá mais para você querer vender tudo pela metade do dobro. Esquece, se você ainda tem a concepção que você vai conseguir fazer algum cambalachinho ali e começar um mês antes subir um precinho para depois abaixar, tem até auditoria que faz isso aqui. O cliente, ele está num nível agora que ele é capaz de um mês antes começar a salvar preço em planilha para depois bater se está tudo certo. Olha lá, você faz, né? Ah, sabia! É, cumprir, está aqui, você quer me enganar? E olha só, e aí o grande problema disso é que você perde a confiança na loja. Você está querendo me enrolar? Hoje está muito visível esse tipo de coisa. Já pegou, né? Olha lá, R$200 a mais. Não é que era pouquinho, R$200. Nossa, o que a gente não faz hoje com R$200, pelo amor de Deus? Então, é muito perigoso a gente tentar ser mais esperto que o nosso consumidor. Gente, assim, honestamente, se vocês não têm condições de dar um desconto ideal, que na cabeça de vocês é o ideal, ou que não conseguem dar um desconto, pense em algum outro tipo de coisa, que seja um brinde, que seja uma ação diferenciada, ou faz a campanha mesmo sem ter desconto. Mas vamos ser honestos com o cliente no nível de se eu tenho margem dou desconto, se eu não tenho margem então não dou. Mas o que não dá é para ficar fora e o que dá menos ainda é tentar fazer ações como essas aqui. Legal? Então, uma dica super importante. Fraude. A fraude, eu quero dizer do lado do lojista principalmente. Quando a gente aumenta, intensifica o volume de vendas na nossa loja, o risco da gente tomar chargeback ali aumenta muito mais. E aí eu tenho dois parâmetros que são muito sensíveis. O primeiro é se o meu antifraude bloquear demais, eu deixo de vender. E aí o risco, olha o que eu vou falar para vocês, o risco acaba até valendo a pena. Vale a pena eu correr um risco maior de tomar um chargeback só para aumentar o meu faturamento. Então, eu tenho que tomar cuidado para não barrar demais. Por outro lado, se eu afrouxar muito, ferrou. Porque aí também eu vou começar a tomar chargeback demais e aí a minha margem vai lá para baixo, o meu financeiro vai ficar maluco comigo. Inclusive, tem até um amigo nosso, parceiro nosso, que é o Danilo da Clersail. Quer falar um pouquinho, um minutinho, Danilo, sobre as ações que a Clersail está fazendo aqui para a Black Friday? Tudo bem, gente? Bom dia, Danilo, Sugarrara. Até complementando um pouco a informação anterior do Ferrari, 38%, a gente fez uma pesquisa, 38% das pessoas não compram na Black Friday porque não acreditam na promoção. Só para vocês terem uma ideia. Olha esse número, que bizarro. 38%. E 40%, mais ou menos, não compra nas lojas por receio, porque tem medo de comprar. Então, pensando agora no contexto da fraude, a Clersail, seja pela experiência que a gente foi passando nesses 18 anos de mercado, a Clers já se programa um ano antes, praticamente, para a Black Friday. Então, como que a gente se programa? Não somente pensando na infra, então, o planejamento que foi dito pelo Sharp, pelo Ferrari, é o planejamento constante, seja numa promoção, numa campanha, seja lá como for. Então, a Clersail, no contexto de prevenção à fraude, a gente se planeja na questão de infraestrutura, em pessoas, de como que vai ser a operação, que precisa começar a partir de quinta-feira, já começa, na verdade, muitas campanhas hoje, na quinta-feira até domingo, segunda, é a Cyber Monday, que o pessoal fala também, só complementando. Então, o planejamento é nesse sentido. Na operação, porque existem regras que são calibradas constantemente, e pensando na Black Friday, isso precisa aumentar a régua. Então, pensando em não liberar, afrouxar muito as regras, para vocês não terem problemas com fraude, ou seja, aumentar o risco de chargeback, que é o fraude, mas também fazer com que vocês vendam, mas vendam com segurança. Então, existe uma área de estatística, inteligência lá, que fica calibrando constantemente as regras, para que isso ocorra da melhor forma possível, para que garanta para o seu cliente, o consumidor final, com a melhor experiência possível dentro da sua loja. Ou seja, não barrar os bons clientes. Então, baseado nesse equilíbrio que a gente procura fazer, nos preparar para Black Friday. Isso aí. Valeu, Danilo. Obrigado. E isso é um problema bem latente. É um problema bem latente, porque se a gente realmente não olhar para isso, vamos ter problema. Então, conversem de repente com o gestor de risco de vocês, vejam como que vai ser as ações. Se for um subadquirente, onde é embutida a gestão de risco, liga para o key account do seu subadquirente, pergunta como é que vai ser a gestão de risco deles, para vocês não deixarem de vender e acabar barrando potenciais clientes aí. Legal? Isso é uma dica, assim, valiosíssima, que muitos clientes lá acabam se prejudicando. Rafa, tem uma perguntinha aqui. Eu tenho um e-commerce, mas é uma realidade talvez um pouco menor, né? Eu trabalho utilizando a plataforma do Mercado Pago, PagSeguro e do PayPal. A gente não tem acesso a qual é o motivo que se faz qualquer tipo de controle, né? Eu não sei o que eles fazem. Você tem alguma dica para a gente com relação a isso? Você tem ali dois pontos que são sensíveis, né? São três subadquirentes que você possui. O que é um subadquirente? Subadquirente, ele basicamente contempla múltiplas tecnologias. Então, ele tem um gator, ele tem a gestão de pagamento, de risco, ele tem as bandeiras dentro dele. É bom, de um lado, porque você consegue ter tudo embutido ali, é mais fácil de você implementar e dependendo da plataforma que você utiliza, você só consegue usar o subadquirente. Então, tem a parte boa. Qual que é a parte ruim? É justamente essa. Além das taxas, normalmente serem um pouquinho maiores, porque como tem tudo lá dentro, as taxas são um pouquinho mais altas, né? Paypal, então, nem se fala. Mas aí você tem o outro problema que é justamente esse. Como está tudo embutido, você fala com o subadquirente de tudo. Você não consegue ir lá e falar para ele assim, ó, calibra para mim aí o seu antifraude. Dificilmente você vai conseguir fazer isso aí. Nesse caso, o ideal é você ter tudo separado. Se a sua plataforma te possibilita, o ideal é você ter um gateway onde você consegue só parametrizar o seu gateway, você ter um adquirente conectado no seu gateway e no meio desses dois caras você ter uma clear sale, por exemplo, que vai fazer a gestão de fraude, porque aí você consegue tratar com cada um desses caras de forma apartada. Aí fica mais fácil. No seu caso, é um pouquinho mais difícil. Você até pode tentar ligar lá para eles e falar, gente, ó, tá difícil aqui, estão barrando demais, como é que a gente regula. Pode ser que eles consigam fazer, mas provavelmente você vai ter alguma dificuldade a mais. Esse é o ponto ruim do subadquirente, tá? E o ponto positivo de você ter esses serviços apartados aí. Mas qual que é a sua dependência? Plataforma. Tem que ver se a sua plataforma é aderente a ter um gateway apartado, a ter um gestor de risco apartado e um adquirente conectado. Tá? Legal? e o motivo realmente, eles acabam não abrindo muito detalhe não do motivo. Acaba ficando mais lá interno deles. Bom, com tudo isso pensado, é muito importante ter um cronograma de atividades. Encarem isso aqui como um projeto realmente. Não sei se todos aqui já passaram por implantação de loja, implantação de projeto, mas a gente precisa ter um cronograma com começo, meio e fim e no caso da Black Friday até a continuação disso. Se vai ter ações depois, não vai ter ações depois, então coloca tudo no papel. Sabe por quê? A coisa mais fácil do mundo é a gente se perder. É a coisa mais fácil do mundo. A gente subestima demais, é comum. Antes mesmo, alguns anos atrás, lá na agência a gente também subestimava. Ah não, tenho que fazer banner, tenho que fazer e-mail, tenho que fazer configurar promoção, tá tudo certo. Aí começava banner, tenho que fazer 5, 6, 7, 8 para cada departamento da loja. Estou falando de um cliente. Aí entra o outro cliente, multiplica isso por não sei quantos. Cara, eu já quase me joguei umas duas, a gente colocou grade lá porque a galera começou a querer se jogar da janela. Brincadeira. Mas é desesperador. E para vocês também, acompanhar tudo isso é muito difícil. Então a gente precisa colocar tudo no papel e principalmente definir qual vai ser o tipo de ação que eu vou executar. Eu vou trabalhar com porcentagem, tenho margem para isso ou não. Eu vou trabalhar com desconto depois, leve X, pague Y. Eu tinha um cliente lá na agência, por exemplo, onde a ação que a gente fazia não era porcentagem de desconto. Não tinha margem para isso e também nem era o objetivo. Porque o cliente vendia produtos de nutrição especializada. E quando você compra um produto de nutrição especializada, normalmente qual que é o comportamento da galera que compra? Eu vou comprar ali para um mês, um pack para um mês. Então faz muito mais sentido e vale muito mais a pena eu trabalhar com esse tipo de ação aqui. Vendia muito mais. Nas primeiras Black Fridays a gente dava porcentagem e a galera nem se interessava. Porque a porcentagem ia dar ali R$20, R$35 e o ticket médio de cada compra desses clientes era R$400. Então, cara, nem mexe no bolso. Só o frete já cobria tudo isso. Agora, quando você dá uma percepção que ele está levando algo a mais em troca de um volume de compra X fica mais interessante. Mas isso é nesse caso específico desse cliente. O que eu estou querendo transmitir para vocês? Vocês precisam avaliar se para vocês faz mais sentido um valor nominal, um valor fixo, um valor de brinde, um valor de depor, leve X, pague Y. O que faz mais sentido? E principalmente, qual é a margem que vocês possuem para trabalhar com isso daqui? Se a conta não fechar, não adianta querer bombar na Black Friday. No final das contas, a gente tem que pagar a conta no final do mês. E se não sobrar dinheiro para isso, não fez sentido nenhum vender um milhão na Black Friday, sendo que eu tive que colocar 100 mil reais no meu bolso para poder fazer o negócio acontecer. Então, tem que olhar a margem se está ok. Legal? Condições de pagamento também é muito importante. Verifica que tipo de condição que você vai oferecer. Será que vale a pena deixar um parcelamento muito grande no caso do produto de vocês? Às vezes vale a pena reduzir, às vezes vale a pena fortalecer e dar um desconto maior para a compra à vista. Se você parcelar demais, pode ser que a conta acabe não fechando porque você já vai dar um desconto, você vai ter as taxas do cartão. Então, isso aqui tudo precisa entrar no planejamento. Uma outra coisa muito importante que ninguém se atenta ou quase ninguém. Política de frete. Quando eu falo de política de frete, tem que alterar na política mesmo. Não é só ficar ali ah, não, eu sei que vai demorar um pouquinho mais, pode ser avisar isso daí só depois que dá problema. no saque. Muda no site, muda na loja. Só para Black Friday, depois você volta do jeito que está. Mas já avisa, pode falar. O que é importante falar é o seguinte. Alô? Alô? É para o pessoal da web. É para o pessoal da online, entendi. O que é importante falar na hora do frete é que várias empresas, elas se programam na Black Friday para te atender de uma forma também diferenciada. Exatamente. Então, assim, se você tem uma estratégia de same daily delivery, ou seja, de entregar no mesmo dia, combina com a tua empresa, com a log, com o Rappi, com quem você está contratando para poder fazer isso. E essa estratégia é que vai fazer diferença quando o cliente for decidir comprar o seu produto ou comprar no marketplace ou comprar no teu concorrente. Isso aí é uma coisa que está realmente, hoje, todos os pontos que ele está colocando, o pagamento é importante e tal, mas isso é o que faz a diferença na decisão do cliente. E toda vez que você desenvolver isso e a plataforma da JET já tem uma solução com a Frenet, com a Intellipost, você consegue, como um gateway de frete, você consegue ter todas as informações dentro da própria plataforma para você montar essa estratégia. Beleza? É isso aí. O frete é um dos grandes gargalos, realmente. Não só na Black Friday, mas no e-commerce como um todo. Quem aqui já vende online deve saber disso melhor do que ninguém. Uma coisa muito importante é, assim, se programem para ter ali transportadoras de backup. Nem que seja o táxi do amigo, nem que seja Uber, mas se programem para dar problema. Pensem no pior. Hã? É, exatamente. Se programem, porque, meu, pode dar problema. Só que, assim, não adianta na semana da Black Friday vocês quererem buscar transportadoras parceiras de backup. Já vai pensando nisso desde agora. Se der um problema lá na frente ali, correio e os parar. Correio estava paralisado ali. Se acontecer isso, a gente dá a sorte de acontecer de novo na Black Friday. O que eu faço? Já teve cliente meu que ele entregou de Uber. Eu falei, mas é sério. Ele pegou um Uber e foi levar lá para o cara. Tomou pau da conta, com certeza, né? Mas ele entregou. No final, a satisfação do cliente vai ter que acabar pesando ali. Entrega ou não? Deixa de vender para esse cara ou não? prejudica a experiência dele ou não? Então, a gente acaba tendo que fazer ali algumas concessões. Depois disso, a gente precisa executar e é aqui que a gente acaba subestimando tudo. Normalmente, o que a gente entrega? E aí, falando da ponta, da agência com o cliente, o que a gente entrega? A gente entrega essencialmente estas coisas aqui quando eu já tenho a campanha definida. Então, o que a gente faz? A gente faz um envelopamento. O que é o envelopamento? É aquele pintar o site de preto, sabe? Só que isso, o que acabou acontecendo? Acabou sobrecarregando muito a agência e o cliente. Então, o envelopamento, gente, honestamente, vocês não precisam pintar o site inteiro de preto. Sabe por quê? Se você pintar o fundo de preto, você vai ter que pintar a fonte de branco, porque senão vai sumir. E aí, pode ser que o CTA, que o call to action que você tem, não fique bom no preto. Então, você vai ter que repensar o CTA. Então, acaba tendo um impacto muito maior do que vocês imaginam. Sugestão? Pinta só o header e o footer de preto, coloca um banner pretão lá, já era, envelopou tudo. Então, isso é uma dica que a gente acabou aprendendo na porrada. Banners, quantos banners eu vou fazer para cada uma das ações? Tem um cliente meu de consultoria que se chama Casa da Arte. Casa da Arte é um dos maiores players de artesanato, do segmento de artesanato. Os caras vendem, meu, tudo que você pode imaginar no segmento, desde ali de artes plásticas até trabalhos à mão, enfim, vendem um monte, né? E imagina só que para cada segmento eles tinham uma ação diferenciada, eles tinham uma campanha diferenciada, eles tiveram que fazer banners para cada ação, sendo que eu tinha banner na home, qual que vai ser o principal, quantos vão ser. na home, lá embaixo eu tinha mais um grupo de banners, dentro de cada departamento eu tinha outros, então assim, foi um monte de peças que a gente teve que produzir. A gente, na verdade, eles, porque eles tinham um designer interno, então assim, eles tiveram que fazer ali um trabalho enorme para conseguir atender essa demanda. Dado isso, você joga ainda para, por exemplo, e-mail, você pode reaproveitar e-mail, você não precisa criar uma peça. Gente, assim, de verdade, eu vou falar um negócio aqui que provavelmente comercial ali da agência vai ficar maluco, mas não gastem dinheiro com produção de e-mail, não precisa. Tem hoje builder, tem peças hoje, tem aplicativos que vocês conseguem resolver esse problema, entendeu? Você vai ficar pagando para o cara produzir peça de e-mail, a sacada não é essa, a sacada é a estratégia por trás disso. Na boa, lá na Sanders, a gente visa a estratégia, porque se for para o cliente ficar gastando dinheiro com produção de peça, que qualquer um faz, para a gente não faz sentido. E nem para vocês. Se vocês colocarem no papel ali, perder duas, três horas para poder fazer um e-mail, multiplicar isso por um valor hora, sei lá, de 200 reais, quanto que vai dar isso? É bobeira. Então, assim, invistam tempo e otimizem o máximo possível toda e qualquer peça que vocês forem fazer para a site. Um outro ponto aqui, é landing pages. O que a gente fazia antes? A gente fazia uma ação onde eu começava uma semana, duas semanas antes, levando para essa landing page uma campanha. E aí, a gente colocava lá, fique sendo o primeiro a saber dos descontos, etc. É legal, porque eu cresço base. Mas hoje, eu não consigo mais fazer isso com todos os clientes, porque o que eu tinha que fazer para fazer isso aí funcionar? Fracionar a verba de mídia para um lugar que eu não vou ter conversão direta. então, acabou sendo ruim. O que vocês podem fazer? Coloca pop-up pentelho. O que é um pop-up pentelho? Enquanto esse cara não der o e-mail, você faz o negócio aparecer na cara dele. Pelo menos por uma semaninha. Estou nem aí. Vai ser chato? Vai, mas pega o e-mail. Cara, assim, eu costumo dizer que depois de uma compra, a coisa mais valiosa que você pode conseguir de uma pessoa é o contato dela. No caso, o e-mail. Porque você depois vai ter a possibilidade de se relacionar com ela. e isso não tem preço. Então, fiquem atentos a isso. Ah, um outro ponto que, assim, sempre dá problema. Eu estou me segurando para não falar merda aqui, mas sempre dá problema. Contador. O que é o contador? O contador é aquele negocinho que fica lá no site e fica contando que faltam tantos dias para a Black Friday. Cara, aquilo lá dá um trabalho do cacete. Então, tomem cuidado com os contadores que vocês vão colocar. Sabe por quê? Porque pode ser que vocês tenham uma brilhante ideia e é uma ideia que faz sentido de ter depois um outro contador para terminar a Black Friday. Ferrou. Ferrou. A gente, no ano retrasado, cara, a menina do atendimento lá, ela queria tomar remédio para morrer dormindo. Porque, cara, assim, a gente não tinha se ligado nisso. Quando o cliente sugeriu isso, a gente falou, não, mas é verdade. E aí, qual que é o grande problema disso? Na hora de você fazer qualquer virada de peça no meio do Black Friday, a plataforma, ela pode ter algum gargalo. Pelo menos, a plataforma dela tinha. Na JET, a gente não encontrou isso. Fiquem tranquilos, pessoal da JET. Mas na plataforma dela, que é uma outra plataforma, tinha. E aí, qualquer virada que a gente fazia, tinha um cache enorme e aí o negócio demorava para entrar. Oi? O resultado disso é o simples gatilho mental da urgência. Entendeu? Mas é intangível. É intangível. Porque a minha dúvida é o seguinte, eu acho que não tem resultado. Não, é intangível. Porque a pessoa já está disposta, porque é o que a gente viu um pouco antes, a pessoa já está disposta a comprar. Cara, não faz diferença nenhuma você ter lá o... Exato. E o contador antes pode acabar entrando justamente naquele ponto que eu falei do começo. Daí a pessoa falar, ah, nossa, legal, então faltam cinco dias para eles me darem um desconto, então vou dar uma segurada. Não vou comprar mais nada. Você está dando ali uma arma na mão do cara para ele falar assim, nossa, vou ferrar com o fluxo de caixa dessa empresa aqui. Então, assim, tem que tomar cuidado. Pode ir. Ah, o pop-up inteiro é fazer o pop-up aparecer toda hora. Então, enquanto o cara não converter, não para de aparecer. Só que assim, não vai ficar fazendo o cara pop-up toda hora. O que você vai fazer? Tem que pedir para o desenvolvedor criar um cookie que vai ser da seguinte forma. Entrei na loja, vai aparecer o pop-up. Ele vai fechar. Enquanto ele estiver naquela página, não aparece mais. Se ele for para outra página, aí você manda aparecer de novo. É chato, mas funciona e converte para caramba. Testem. Só que um detalhe muito importante, depois que ele der o e-mail, garante que não vai aparecer de novo. Senão o cara vai te mandar para o inferno. E aí, você, o cara, arrumar encrenca por causa de um e-mail também, acaba sendo péssimo. Isso aqui é muito importante. Aproveita a oportunidade para crescer base. Cara, eu acabei de falar isso e reforço, o e-mail é super importante ainda. Ah, Rafa, mas funciona ainda a campanha de e-mail marketing? Sei lá, eu coloco meus e-mails no spam. Cara, verdade, eu também coloco um monte de e-mail meu no spam. Tem muito e-mail que eu não abro, mas funciona. Se eu pegar aqui uma média de taxa de conversão dos clientes lá na agência, a média de taxa de conversão por e-mail marketing ainda é de 4%. Se a gente pegar a taxa global média do, sei lá, Brasil está o quê? 1,5%, a taxa média lá dos clientes é de 1,2%, mais ou menos, depende ali do cliente. Quando eu pego uma taxa global e comparo com a taxa de e-mail, vou continuar fazendo. De certa forma, é barato. Entende? Então, vale super a pena. Agora, o que não dá mais para fazer, a galera costuma falar assim, ah, Rafa, o e-mail marketing morreu. Falei, cara, o e-mail marketing não morreu nada. Sabe o que morreu hoje? É o amadorismo. Hoje não dá mais para você mandar qualquer e-mail para qualquer pessoa. Hoje você tem que ter uma estratégia de CRM lá por trás. A gente não consegue mais, e isso é verdade, os mesmos resultados com campanha de e-mail que a gente obtia há três anos atrás. Principalmente fazendo do jeito que a gente fazia há três anos atrás. Então, o negócio hoje está muito mais complexo. Eu preciso saber quando eu estou falando, preciso saber a hora de mandar o e-mail, preciso saber quais os dias que eu vou mandar. Se eu mandar e-mail demais, eu estresso a base. Se eu mandar e-mail de menos, eu desengajo. Então, é muito difícil da gente conseguir achar a mão. Mas funciona. Um dado muito interessante que a MailChimp de frequência, cara, é que depende muito do que você vai fazer. Por exemplo, se você mandar só e-mail de promoção, de produto, se você mandar com uma semana antes, quando você for começar a ativar, você pode, de repente, mandar um e-mail no início da semana, avisando, essa semana aqui tem Black Friday, e aí um dia antes, depois, você manda um e-mail que a gente chama de preparatório, falando, é amanhã, se prepara, manda no final da tarde. E aí, no dia da Black Friday, você pode mandar um outro. Aí, fechou. No máximo depois, quando passar a Black Friday, na outra semana, você pode mandar um outro. Mas assim, é no máximo três e-mails. A galera, nessa época, elas meio que já esperam receber um volume um pouquinho maior. Agora, frequência normal é difícil dizer, porque vai depender do que você manda, vai depender do tipo de produto que você faz, vai depender também da sua base. Se você comprou sua base na Santa Efigênia, você vai ter um problema enorme. Mas, tudo vai depender. Por exemplo, se eu ficar mandando dois, três e-mails por semana só de produto, com certeza minha base vai desengajar. Agora, se eu mandar dois ou três e-mails mesclando entre produto, entre dicas, entre conteúdo, aí pode ser que faça mais sentido. E aí, o que eu sugiro vocês fazerem? Vamos supor que vocês mandem ali três e-mails por semana. Clusteriza esses e-mails. Um e-mail você pode mandar para um segmento que tem a ver com o que você vai mandar. O outro e-mail você pode mandar para outro segmento que tem a ver com o que você vai mandar. e de repente um e-mail você pode mandar para a base inteira assim no máximo. Mas o importante é segmentar. Tem um dado muito importante da MailChimp que eles falam o seguinte, a base que você possui ela se deprecia entre 20% e 25% por ano. Ou seja, você perde 20% e 25% da sua base por ano. É muita coisa. Isso já dá uma média de quanto você tem que procurar crescer a sua base só para empatar. Para empatar, eu tenho que crescer por ano minha base 30%. Por que as pessoas desengajam dessa forma? Por que eu perco base? As pessoas mudam de e-mail, as pessoas podem... Às vezes é um e-mail corporativo, elas saem da empresa, as pessoas podem simplesmente deixar de usar, as pessoas morrem também. Então acontece uma série de fatores ali, as pessoas se descadastram, então acontece uma série de fatores que acabam influenciando isso. mas é uma oportunidade para poder aquecer a base que você já tem e crescer também. A Thalita está perguntando se é melhor o e-mail marketing em forma de imagem totalmente ou com maior parte em texto? A quantidade de imagem impacta na taxa de abertura e conversão? É uma ótima pergunta. Assim, se você colocar... Vou fazer um exemplo. Se você mandar um e-mail só de imagem, eu vou fazer um paralelo com quem recebe a primeira vez o e-mail. Quando você recebe a primeira vez o e-mail de um sender que é desconhecido, por padrão vem bloqueado todas as imagens. Então você vai receber um quadrado cheio de buraco. O ideal é você mandar um e-mail em HTML que tem imagem também, mas o maior volume em texto. Para você bater, para a pessoa bater o olho, vir imagem bloqueada, ela já saber do que se trata e está tudo certo. E as imagens que você colocar, é muito importante você colocar aquele atributo que a gente chama de out, que é a legendinha da imagem que vai aparecer ali. Aí quando tiver o buraco, vai aparecer um escritinho ali. Então é texto alternativo, justamente. Qual que é o objetivo do texto alternativo que foi criado? É para acessibilidade, é para ferramentas para pessoas que não enxergam ler a imagem. Esse era o objetivo inicial, mas isso acaba sendo utilizado para SEO, para caramba, isso acaba sendo utilizado por e-mail, para uma primeira visualização. Então tudo isso acaba agregando muito na estratégia de abertura e principalmente na de conversão. Depois que você tem o e-mail aberto, isso impacta muito na conversão, nos cliques, nos CTR. E aí, aqui, algumas dicas do que a gente precisa ficar muito de olho. Aqui são surpresinhas que normalmente acontecem. O nenenzinho toma até um susto ali. Então, ter transportadora de backup, foi o que eu falei para vocês, mas não deixem para ver isso muito em cima da hora. configurar meio de pagamento com as melhores taxas, verificar a saúde das suas integrações, isso é importantíssimo. E quando eu falo de integração, eu estou falando tanto de integração com back-office, quanto com meios de pagamento, quanto com operadores logísticos. De repente, se está conectado no web service de uma transportadora, ver como está a saúde disso também, ver se não está caindo toda hora. Então, isso aqui é importantíssimo. Ficar atento à infraestrutura da sua loja. Gente, isso aqui é um gargalo que a gente tem que ficar muito, 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 muito atento. O número que o Chap deu ali de garantir 99,9% da ferramenta de pé, assim, é um negócio valiosíssimo, porque numa Black Friday e uma hora que você ficar fora do ar, faz a conta de quanto dinheiro você pode estar perdendo ali. É impressionante. Inclusive, o Khaled, na empresa na qual ele trabalhava, a plataforma que eles estavam chegou a ficar o quê? Quatro horas? Quatro horas fora do ar? E ainda acabou o estoque, hein? Imagina se o negócio tivesse ficado as quatro horas ali de pé, bonitão. Tinha acabado muito antes. É, eles estavam assim, nossa, o concorrente caiu, abre o champanhe. Caiu dele também. Aí era o concorrente gritando a janela do outro lado, é, panaca, caiu. É, total. Exatamente. Exatamente. Um outro ponto aqui é manter seu estoque sempre atualizado, para não acontecer justamente ali o que aconteceu. Mas isso envolve primeiro a compra, volume de compra, você tem que ter um dimensionamento de quanto você vai precisar mais e principalmente garanta que o estoque vai estar conversando e aí está amarrado aqui a integração, vai estar conversando com o seu back office. porque se você tiver que ficar fazendo atualização manual de estoque ali, cara, você não vai dar conta, toma cuidado com isso. e confiram as promoções. Como que funcionam as promoções? Normalmente, as promoções você cria ela na plataforma, aí tem duas possibilidades, vai depender da plataforma que vocês utilizam. Você pode ou deixar programado a promoção para ela entrar na data e hora que você quiser, ou no dia da virada você vai lá manualmente e ativa ela. um ou outro, não importa qual que vai ser, confere se entrou. Porque, meu, assim, pode acontecer de você ter aplicado a promoção e o negócio ainda não ter entrado, está num cashzinho, só confere. Vai lá, faz uma comprinha, vê se o desconto entra. Porque se o cliente entrar numa Black Friday, vê que não rolou, ferrou. Boleto. Isso aqui é forte que eu vou falar. Cuidado. o que eu aconselho? Desativa. Desativa. Pelo menos da Black Friday. Depois você volta isso aqui. Sério. Sabe por quê? Boleto, o que ele faz? Ele reserva o seu estoque. Pois é. Pior, pode ser até que o seu concorrente seja maldoso no nível de ir lá e comprar um monte de coisa no boleto só para reservar o seu estoque. Exatamente. Então, assim, desativa esse negócio aqui. No Brasil, a maioria dos boletos não são pagos. Então, imagina, se a gente trazer isso para uma fração nossa, pode ser que a maioria dos boletos gerados também não sejam pagos. Então, ainda mais é uma Black Friday. Então, desativa. Tem que pensar aqui numa estratégia de distribuição de anúncio e principalmente considerar o aumento de investimento. A Black Friday encara a Black Friday como um investimento. Então, assim, é comum a gente pensar o seguinte, cara, eu vou só realocar minha verba para as campanhas de Black Friday. Pode ser que funcione, mas o que eu aconselho, tenta pegar uma verba e aumentar ela para você conseguir ter mais alcance de pessoas e logo conseguir um volume maior de receita. Só fracionar o investimento na mídia pode ser que não seja uma estratégia ideal, não. Legal? Então, esse é um ponto importante ali. Uma coisa muito importante, que pena que esse GIF não funcionou, porque esse é o GIF mais legal de todos. Ele atira aqui assim, aí ele risca, aí vem, atira de novo, risca, aí daqui a pouco o terceiro que ele risca, cai o chapéuzinho dele, ele apaga. É muito louco. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Prepara o seu saque para a guerra. O Levi vai bater muito forte nisso, ele vai entrar no detalhe, mas a mensagem aqui é muito clara. Vai ter problema, seu saque tem que estar preparado, o seu saque tem que saber todas as políticas, o seu saque tem que entender que vai ser correria mesmo, ele tem que saber que o cliente muitas vezes pode ligar nervoso lá e ele vai ter que ter resiliência para tratar esse cara. incentiva o seu saque a resolver o problema do cliente, independente do jeito que ele chegar. Se ele chegar com os dois pés no peito, vai cair, levanta, fala desculpa, agora eu posso te ajudar. Mas resolve. Isso é um ponto muito importante. Um outro ponto, o Levi vai entrar muito nesse detalhe, vai ser muito bacana. Um outro ponto muito importante, pense em estratégias de compra assistida. O que é a compra assistida? é você conseguir ajudar a pessoa a comprar mesmo. Cara, um simples chat resolve o problema. Entende? E as pessoas, quando chegarem, é o melhor de todos aqui. E as pessoas, quando chegarem na loja, elas vão chegar com dúvidas, elas vão querer saber de desconto, elas vão querer saber de prazo de entrega, mesmo tendo box para calcular. Então, pense em ativar alguns chats. Hoje, meu, assim, tem chat free que você consegue ativar na loja e ter pelo menos um agente lá para fazer o negócio funcionar. Então, pensem nisso. Isso aqui pode fazer uma diferença gigantesca no resultado de vocês. Legal? O Levi está achando o bico aqui. Esse foi muito bom, né? Um outro ponto, cara, isso aqui é verdade, não é brincadeira. Quem dorme, ninguém. Vai ficar todo mundo acordado. O que eles falaram aqui na JET, que fica o grupinho lá, na agência, fica a mesma coisa. É pizza Red Bull na veia. A gente baixa no liquidificador e aí aplica aqui, vai direto. É sério. Isso aqui e vocês vai ser a mesma coisa, porque vai dar meia-noite e já vai começar ali a ter gente entrando, vendo, e o negócio vai rolar. Então, se preparem para isso, tá? Estoque de Red Bull tem que estar. E aí, o que vem depois, né? O negócio não acaba. Você pensa assim, pô, legal, puta correria, vendemos bem, agora, vou respirar. Não, respira nada. O negócio continua, porque hoje, a gente tem várias opções de campanhas posteriores. A Cyber Monday, por exemplo, é uma opção. E assim, quando a gente fala de Cyber Monday, esse aqui é o número do ano passado que foi vendido na Cyber Monday. Foi bem menor do que a Black Friday, mas tem cliente nosso que ele vendeu igual ou quase igual ao que vendeu na Black Friday. Olha isso. Porque às vezes, as pessoas simplesmente perdem o timer da Black Friday. E aí, na segunda-feira, você fala, meu, não acredito que tinha uma promoção dessa. Deixa eu correr. Então, vale muito a pena investir nisso aqui. Gente, é um dia a mais. Então, invistam nisso que vale a pena. Um outro ponto. Eu fiz isso do lado da minha filha. A minha filha não deixava eu mudar de slide. Eu falei, filha, é que o papai precisa terminar. Aí, não, mas eu estou fofinho, papai. Tem quatro anos. A minha filha, ela sabe desbloquear já meu celular. É impressionante essa galera. Esse pessoal que nasce nessa época aqui, a gente fala que são os nativos de internet. Esses caras já nasceram. Eu, meu, fui mexer em computador com 18, 20 anos de idade. Eu demorei pra caramba. Talvez a maioria aqui, quando nasceu, nasceu na época de internet. Essa galera, acho que a minha filha já nasceu com o celular do útero da minha mulher. Porque ela já mexe ali do negócio de uma forma bizarra. né? E, assim, uma coisa muito importante, a gente falou de crescimento de base, e uma coisa que a maioria dos clientes não fazem é aproveitar o que foi gerado lá. Quando você se relaciona com as pessoas, quando você vende, essa galera que veio pensando em consumo, você tem a possibilidade de se relacionar muito mais com eles e aproveitar o gancho pra falar mais de produto do que de conteúdo. Hoje, a gente defende que a gente tem que falar mais de conteúdo até do que de produto em e-mail, por exemplo. mas pra essa base aqui, eu posso inverter pelo menos durante um tempo, porque ela veio atrás de mim por consumo direto. Então, faz muito sentido. Trabalhem com bastante inteligência essa base, porque pode gerar frutos ainda a médio prazo durante um tempo. Não liguei não, né? Fez um clique aqui. Uma coisa muito importante é a gente aprender, é fazer da Black Friday um processo. Qual que é o processo? Cara, primeiro de tudo, a gente correu em algumas coisas aqui, né? Planejamento, a gente tem que construir, executar a coisa, colocar tudo no papel, a gente precisa ativar a campanha no dia e na hora certa. Isso aqui é importantíssimo, eu preciso coletar dados pra que depois eu possa mensurar e aprender. Uma Black Friday nunca vai poder ser igual a outra. A gente precisa aprender a entregar cada vez mais num volume maior, otimizar os nossos serviços e principalmente otimizar a nossa entrega. Quando eu falo entrega, eu falo tanto da entrega da promoção em si, das ações em si, quanto da entrega do próprio produto. Então, lição de casa pra gente é aprender com a Black Friday anterior. O que eu errei, o que eu poderia ter feito melhor na Black Friday passada que eu posso melhorar agora? Caso do cliente onde o Khaled fazia parte, vou dimensionar melhor o meu volume de compra. é um aprendizado. Então, fica aí uma dica super importante e o negócio não para, porque logo depois a gente tem o Natal. Natal, hoje, pelo menos, segundo o dado do ano passado, é a segunda maior data. 2,6 bilhões na Black Friday, 2,54 bilhões no Natal. Sendo que aí a gente entra justamente no que o Chave falou ali, um é pra mim, o outro é pro outro. O outro é presente. Então, gente, acabou o Black Friday, foco depois já entra logo aqui direto. E esse cara aqui vocês já podem começar a fazer ações muito antes, porque a galera vai começar a aproveitar a promoção muito antes do Natal. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Bacana? Gente, é isso. Espero ter ajudado um pouco no conhecimento de vocês, ter agregado de alguma forma. Esses aqui são os meus contatos, tem o meu WhatsApp aqui também. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu juro que eu sempre respondo. Tem aqui também meu Instagram, e-mail, enfim, sinal de fumaça vocês podem fazer também. Fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Obrigado, Rafa. E agora, para a gente encerrar a nossa manhã de conteúdo, a gente vai ter uma última palestra agora, como o Rafa já tinha falado, Levi, que é Head de Experiência do Cliente aqui na Conscoo, para trazer um pouco mais também de insights sobre atendimento, como fidelizar esse cliente depois de todo esse boom de venda. Então, Levi, com você. De novo, bom dia, pessoal. Bom dia. Muitas pessoas me perguntam, até quando eu vou palestrar assim, por que você coloca blazer, né? É uma dica muito simples. Quem for falar no palco, esconde a barriga. Eu acho maravilhoso. Pronto, aí eu falei isso, agora todo mundo vai olhar para a minha barriga. Show! Pessoal, eu estou careca de saber que esse assunto é importante sobre... Dois? Verdade. É verdade, tem mais carecas aqui na sala, né? É um assunto fundamental, um assunto sério. E antes de começar, eu quero perguntar para vocês, porque a gente fala muito de ouvir o cliente, né? Eu quero ouvir vocês. Quem aqui escuta o cliente e levanta a mão? Show! Gostei, legal! Primeira vez que eu vejo um número tão grande de pessoas levantando a mão. Como que vocês escutam o cliente? Quem usa aqui alguma ferramenta para escutar o cliente? Escutar o cliente, ouvir o feedback do cliente. WhatsApp, o que mais? Instagram, pesquisa no Google, legal! Está ok, Trustvox, o que mais? Your views, mais alguém? Legal! Está bom! Survey Monkey, ok! Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas falam para mim assim, Levi, mas eu não tenho condições, não tenho dinheiro, eu sou o EuKeep. Quem é o EuKeep aqui? Quem é o EuKeep? Muitas vezes é você para fazer tudo. Então, gente, vou mostrar para vocês, tem soluções simples. Já cantaram a bola ali, mas tem Google Forms. Muito simples. Vou falar isso aqui na apresentação, mas eu queria, antes de começar, mostrar para vocês. Levi, é a melhor solução? Claro que não, tem ferramentas específicas, tem Neo Assist, tem uma série de outras ferramentas, mas não deixe de ouvir. Certo? Legal! Para a gente começar, eu acho muito legal isso aqui. Levi, por que falar de atendimento? Por que isso é tão sério? Por que isso é tão importante? Eu vou falar muito de experiência do cliente de ponto de vista de atendimento, porque olha que curioso isso. Olha na revista Exame, em 2016, por atender mal, empresas perdem clientes e 217 bilhões de dólares. Em 2018, por atender mal, empresas brasileiras perdem 400 bilhões de reais. E ali no meio está o Levi pensando, até quando as empresas vão perder dinheiro? Até quando? Que? porque os lojistas não entendem a importância que o atendimento faz. E atender bem é obrigação. Deixa eu só explicar esse conceito que as pessoas confundem. Atender bem é obrigação. Excelência no atendimento é o que falta. Está claro para vocês? O que é atender bem? É você entregar o que o cliente espera. Mas isso não é encantar. Tem pessoas que falam assim, Levi, eu atendi bem. Eu atendi bem meu cliente. Ótimo, você fez sua obrigação, porque o cliente está pagando por isso. Excelência é, eu supero a expectativa daquele cliente. Então é isso que as empresas não praticam. Tanto que quando você é bem atendido você fica feliz, né? Quem aqui já foi muito bem atendido e encantado por alguma empresa? Legal. Quem aqui mal atendido? Certo, né? Então eu espero e eu evangelizo o mercado com esse assunto para que não aconteça da sua empresa ou da sua palestra minha aparecer como um case de mau atendimento. Certo? Eu espero. Porque, anotem isso, esse é o primeiro ponto muito sério da cultura de atendimento. Prestem atenção, atendimento não é departamento, é cultura da empresa. Ou seja, do estagiário até o dono todo mundo precisa esperar atendimento. Sabe por quê? Porque senão vai cair nesse risco aqui, de ter frases terríveis, de tenho que ver com a empresa, vou ver o que eu posso fazer, acho que dá para te ajudar. Teve esses dias, eu passei por uma situação que eu achei muito curiosa. Eu fui comprar um banner numa empresa e ela falou assim, Levi, não chegou o material que eu queria. Ah, mas pelo menos chegou. A atendente falou, mas pelo menos chegou. Isso porque eu não estou falando nem do e-commerce, estou falando, eu fui pedir um banner para uma ação que a gente ia fazer e ela falou assim, Levi, pelo menos chegou. Eu respirei fundo e falei assim, mas não chegou o que eu queria. Então, alguém aqui já ouviu falar da técnica da Leste, Leste da Disney? Não? Ninguém? Legal, daqui a pouquinho a gente vai falar isso. Se o cliente ligou frustrado, irritado, independentemente do que você venda, pode ser produto de ração ou pode ser cosmético, eletrônico, fica tranquilo, tem uma forma no atendimento de você lidar com esse cliente irritado, vou falar daqui a pouquinho. Mas jamais, treine a equipe de vocês para ninguém usar frases como essa. Certo? Show de bola. Ótimo. Quem quiser, está aí o meu Instagram, eu mando a apresentação para vocês. Certo? Ou Levi Lopes, eu mando lá a apresentação completa para vocês não terem que ficar anotando tudo o tempo todo. Legal. Então, por que é importante se atentar para atendimento? Porque os clientes querem fazer negócio com a empresa que tem um propósito. Isso é muito sério. Muitas empresas não se preocupam com isso. E tem uma frase que eu acho maravilhosa, eu converso com muito empreendedor, Rafael, que fala assim para mim, Levi, mas eu não tenho muito recurso e não tenho uma equipe grande. Aí essa frase eu acho incrível. Faça o teu melhor na condição que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É a frase do Cortella, meu ídolo. Sabe por quê? Faça dentro do que você pode. Porque quando você se preocupa e você quer se comparar com a concorrência, você esquece de olhar para o cliente. Por quê? Muitas empresas mudam processo e produto de acordo com o que a concorrência faz, mas não olha o que o cliente quer. Certo? Isso é muito sério. E aí, ah, isso aqui eu quis trazer que eu acho fantástico. Neo Assiste tem algumas pesquisas muito interessantes e tem uma delas que saiu esse ano que é a Customer Insights 2019 e elas falam isso que eu acho pesadíssimo. Muitos clientes ficam frustrados e sentem raiva quando são mal atendidos. Vocês têm noção do que é raiva? Significa que as pessoas não vão fazer mais negócios com vocês. E se puderem, sabe o que os clientes fariam? Explodiriam a empresa de vocês. Isso é muito sério. Porque a partir do momento que eu frustro uma experiência de compra, aquele cliente não vai mais fazer negócio. Porque o problema não é ter problema. Tem muito empreendedor que fica com medo de ter problema. O problema é como você soluciona. Se você não solucionar o problema. Não tem nenhuma empresa que não tenha problema. Inclusive vocês aqui terão problema com os clientes de vocês. Mas a forma de solucionar é que mostra quem é amador e quem é profissional no assunto. Certo? Legal. Outra frase que eu acho maravilhosa. Essa pode tirar foto, pode colocar na parede. Eu gosto do impossível porque lá não tem concorrência. Sabe por quê? O Walt Disney sempre falava isso. Tem gente que fala assim, Levi, eu não consigo me diferenciar. Eu vendo camiseta, eu vendo cinto, cinto é só cinto, camiseta é só camiseta, tênis é tênis. Então, eu não tenho uma forma de me diferenciar. E eu sempre falo, realmente, hoje tudo é commodity. Qualquer produto que você imaginar virou commodity. E aí entra a experiência do cliente como diferencial. Então, para extrapolar um pouco o exemplo, eu falei, quer saber? vou trazer para eles um case muito interessante que não tem a ver com e-commerce para mostrar que como sim é possível se diferenciar com o atendimento. Olha isso aqui, curioso. Já ouviram falar heróis da pizza? Alguém já ouviu falar? É fantástico, isso aqui é uma pizzaria. Então, se inspirem. Quando vocês estiverem preocupados em conseguir se diferenciar, lembre-se da pizzaria que fica no sul do país. Pizza é pizza do sul até o norte do Brasil, certo? Legal. Sabe o que eles fizeram? Os atendentes e você vai ser super herói. E quando você vai no TripAdvisor, está lá como o melhor atendimento, realmente me encantaram, o Batman me atende. Então, é engraçado, é engraçado porque o atendimento é fantástico isso. Para vocês verem como é possível sim, com criatividade, qualquer tipo de produto você se diferenciar. Inclusive, tem um case que eu não trouxe aqui da Blendtec. Já viu o Blendtec? Que ele tritura o celular no liquidificador? Quantas vezes, imagina assim, vocês com o e-commerce e falam, ah, o meu e-commerce é o que entrega mais rápido, é o que tem melhor produto. O meu e-commerce é o que tem o melhor atendimento. Você se vende muito e fala de você. É diferente quando o cliente fala de você, certo? Está claro isso? Legal. Aí, o que ele fez? Para se diferenciar e falar que o liquidificador realmente é resistente, é potente, ele tritura um iPhone. Porque se tritura até um iPhone, o que você precisar na sua casa vai ser triturado. Então, é muito curado. Eu não trouxe isso porque são cenas muito fortes para quem tem Apple. Isso aqui já foi falado, mas eu reforço. Talvez, o primeiro contato que o cliente terá com a sua marca será na Black Friday. Então, vamos falar de Black Friday antes, durante e depois. Para contextualizar, do ponto de vista do e-commerce, até aqui eu estou falando só da importância do atendimento, certo? Só para nivelar vocês e falar assim, olha, realmente se preocupe com atendimento, atendimento é sério, atendimento é cultura e não é só um departamento. Até aqui, ok? Tranquilo? Show. Agora vamos falar do ponto de vista de e-commerce. Olha que triste esse dado, isso aqui é muito preocupante. Quantas vezes você troca de marca ao ano? 50% dos clientes trocam de uma ou duas vezes por ano. Certo, aí uma moça ali falou no fundo é Vanessa, né? Da operação do e-commerce. Não importa se o e-commerce é grande ou pequeno, se você se interessa só pela compra ou por adquirir aquele cliente e não se interessa pela recompra e não oferece uma experiência boa para ele fazer um upsell e crosssell, depois ele vai entrar nesse dado aqui e vai ser um consumidor que não vai comprar de novo de você. Isso é um problema porque a gente tem uma concorrência muito grande para qualquer tipo de produto. Então, 50% dos clientes trocam de marca. E eu espero que o cliente de vocês não troquem de marca. Olha isso aqui que é interessante nessa pesquisa da NeoAssist perguntando o seguinte para os consumidores. Qual a pior parte de ter que entrar em contato com uma central de atendimento? Olha que curioso o primeiro ponto. Se esforçar demais para ter um problema resolvido. inclusive tem uma métrica que é o First Call Resolution já devem ter visto isso. Quantas vezes você consegue resolver o problema do cliente no primeiro contato? Não? Nenhum? É mesmo? É. Eu comprei na Americanas no Blackside, inclusive. Certo. Uma geladeira. Foi difícil para entrar em contato com americanas. Era só uma bina e ele toda vez me... Foi assim, eu comprei através do Marketplace. Certo. O cara não tinha o estoque, cancelou a minha compra que já estava paga. Tentei entrar em contato com americanas, a americana só ficava na bina, 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 bina. e depois de tentar burlar o sistema de contato, tentando outras alternativas eu consegui falar com algum atendente, aí esperou um mês para a minha geladeira poder chegar em casa, por exemplo. Foi bem complexo. Ou seja, você não teve a solução resolvida e pior ainda, você teve a dificuldade de ter que entrar em contato várias vezes com a empresa. Mais alguém passou por isso já? Muito? Então, tem uma métrica que é exatamente essa de First Call Resolution, ou seja, o cliente... Está vendo? Por isso que eu espero que os clientes de vocês não falem isso da marca de vocês. Por isso que eu trago esse dado aqui exatamente para trazer essa provocação de se você não se preocupa em atender o cliente com eficiência logo de cara e a pesquisa diz isso que é assim, o cliente ele não se importa de ficar muito tempo para o problema ser resolvido desde que seja o primeiro contato. se demorar 15, 20 minutos ok, mas desde que seja o primeiro contato ele não tem que ter o esforço de entrar em contato por outros canais. Ou uma coisa terrível que acontece em atendimento também, eu comecei a falar com o cliente na rede social e respondo por e-mail. Ou eu vou lá e comecei a falar com o cliente pelo e-mail e respondo pelo WhatsApp. Por quê? Porque o cliente, se ele entrou em contato em um canal, responda ele naquele canal. Certo? Isso acontece muito de atendente mudar de canal ou não pergunta para o cliente como ele quer ser atendido e liga. E aí você fala, cara, eu não pedi para entrar em contato comigo, eu não pedi para me ligarem. Como que você personaliza a experiência de compra? Ouvindo e perguntando para ele como que ele quer ser atendido. Vocês perguntam para o cliente de vocês como eles querem ser atendidos ou não? Não? Isso é importante. Já imaginou? Se ligam para você no meio do horário de trabalho e você fala, por que que me ligou? Não te interessa em falar o telefone? Isso é muito sério. Aí, segundo ponto, entrar em contato mais de uma vez para ter o problema resolvido, repetir a mesma história várias vezes, não tem um CRM, pegando o gancho que o Rafa falou ali, não tem um CRM para fazer um histórico do atendimento com aquele cliente, encontrar informações incorretas, ser trocado de departamento por imposição da empresa e ser trocado de canal por imposição da empresa. Então, ser trocado de canal as pessoas detestam. Sempre atendo o cliente no canal que ele espera. Certo? Legal. Olha que curioso isso. Quais desses canais você prefere entrar em contato com o SAC ou atendimento de uma empresa? Eu, sinceramente, Rafa, fiquei surpreso quando vi esse dado aqui. Essa pesquisa, por que? Chat, 19%. Redes sociais, 18%. WhatsApp, 17%. Eu ainda espero que, aos poucos, o chatbot cresça bastante. Aí, como o chat vem em primeiro lugar, vou falar de excelência no atendimento via chat. Eu achei que a telefonia estava mais abaixo. Eu também achei. Mas sabe o que é isso? Eu conversei com algumas pessoas no mercado e falei, cara, será que é bem a percepção só? Ou é porque nós somos um povo latino-americano que gosta de muito contato com... E aí, quem é que gosta do alto atendimento? Olha para trás, que interessante. Quem é que usa chat para entrar em contato com as marcas? Olha que curioso isso, está vendo? Como assim, por causa da NET? Como assim? Essa eu fiquei surpreso. Não tem nada por nenhum canal e achei maravilhoso. É que você gosta da NET? Achei maravilhoso. Primeira vez. Nenhuma aula minha isso acontece. Nenhuma aula. Achei maravilhoso. Caramba, que surpresa. Entendi. Toda aula eu pergunto isso, toda aula em palestra, as pessoas levantarem a mão. É sempre assim. Quem prefere chat, WhatsApp ou e-mail é gritante a maioria em relação ao alto atendimento. Agora, o que não significa que você não deva ter uma página de FAQ bem estruturada. FAQ, para quem não sabe, é a página de perguntas frequentes, certo? Inclusive no chat, eu já ia falar isso depois, mas já vou adiantar. Você consegue até no chat alimentar a FAQ. Como assim, Levi? Se eu vejo que tem todo dia os clientes perguntando as mesmas coisas, eu consigo pegar e alimentar a página de perguntas frequentes. Por quê? Porque o cliente muitas vezes se resolve. Não é que eu não tenha que ter uma página de perguntas frequentes. Eu tenho que me preocupar em proporcionar as estratégias para todos os tipos de clientes. Aqueles que querem atendimento e aqueles que querem o alto atendimento, certo? Então sempre esteja preparado para esses dois públicos. quem gosta de se resolver sozinho e quem quer o contato com o atendente, certo? Legal. Vou falar de Zendesk. Levi, essa é a melhor solução de mercado? Eu nunca falo isso, né? Eu sempre falo assim, tem que testar, sempre. E tem várias soluções. Eu trouxe essa porque é uma muito difundida e conhecida no mercado. Quem aqui conhece Zendesk? Está vendo? Muita gente conhece, por isso que eu trouxe. Legal. Já usaram gatilho alguma vez? Quem aqui já usou gatilho automático no Zendesk? Ninguém usou? Cara, isso é importantíssimo. Em Black Friday isso conta muito. gatilho automático deixa eu já antecipar aqui. É isso aqui, eu acho muito legal. Sensacional. Os clientes perguntam sempre as mesmas coisas. Imagina que alguém vai lá e pergunta assim, poxa, o meu produto está para chegar? Ah, eu estou com problema no CEP aqui. Ou deu problema no cartão. O que você faz? Para perguntas que são frequentes, você coloca uma resposta automática. E aí o seu atendente não perde tempo. Isso gera produtividade na sua equipe. Então, gatilho é sensacional. Não é só essa ferramenta que dá para fazer. Tem várias outras que você consegue. De novo, isso aqui é só um exemplo. Não estou ganhando nada para falar da Zendesk. Legal. Olha que curioso isso aqui. Eu trouxe um exemplo, um print de um e-commerce e tem a aba aqui do Zendesk assim, tem uma especialista aqui à sua disposição. Olha que fantástico isso. Imagina, quero comprar shampoo para o meu cabelo. Eu não sou o melhor exemplo para falar disso, mas imagina que você quer comprar e você não sabe. hidratação, se aquilo de repente serve para reparar químico ou não, para cacho, cabelo crespo. E aí eu preciso de um atendimento personalizado. Eu preciso de alguém que me ajude, me oriente a usar aquele produto. Então, se você coloca aqui que tem um especialista, isso já demonstra que alguém vai te proporcionar um atendimento personalizado. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. E no chat, quando você coloca esse tipo de informação, você mostra que ali não é qualquer atendimento. Vai ter um atendimento que você precisa. Certo? Fez sentido para vocês? Legal. Gatilho, deixo como dica também, acho muito bacana, até porque a gente está falando de um volume. Talvez, não sei se na realidade de vocês, porque muitos aqui vão começar no Black Friday. Quem aqui está começando e nunca fez Black Friday? Está vendo? Tem gente. Então, vocês não sabem como vai ser o volume, certo? Às vezes pode ser que seja um volume muito pequeno. Mas o gatilho é bacana para quem tem muito volume e precisa de agilidade, faz toda a diferença, certo? Legal. Olha que curioso isso. Achei muito show essa estratégia da Pets. Levi, mas eu não tenho o dinheiro que a Pets tem. Não tem problema. Isso aqui é só como uma referência de como você consegue educar o cliente a entender a sua estratégia antes, durante e pós Black Friday. Olha o que eles fizeram. Antes da Black Friday, eles fizeram três colunas. Isso aqui está no site deles, achei demais. Crie listas, isso aqui é antes da Black Friday, crie listas já pensando no que você quer comprar e aqui ó, vale antecipar os presentes de Natal. Escolheu seus produtos, clique no coração para salvar sua lista de desejos. Então, eu estou falando o seguinte, antes de você começar a Black Friday para valer, já faz uma lista de desejos que você quer. Quais são os itens que você mais tem interesse? Legal. Olha isso aqui que interessante. Cadastro em dia, atualize o seu cadastro ainda na Black Friday, antes da Black Friday começar. Você não vai querer perder tempo conferindo endereço enquanto todo mundo já está aproveitando as ofertas. Então, e do que? O cliente falei que eu preciso que o cadastro dele esteja atualizado e que ele crie uma lista de desejos. Certo? Legal. Durante a Black Friday, procure pelo selo Pintou Dúvida, procure pelo selo Black Friday no produto que estiver pesquisando. Ele é a garantia de melhor preço. Então, eu estou falando para ele, não são todos os produtos que estão na Black Friday. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque quando você vai olhar atendimento até nas redes sociais, tem gente que fala assim, esse item aqui está com um valor abusivo, não baixou, só que não entrou. Só que não estava na Black Friday. Eu peguei um case muito interessante do Magazine Luiza, achei muito curioso. E é muito bom quando você tem clientes que são promotores da marca. Porque tem um consumidor que falou assim, essa batedeira aqui é mentira, não baixou o preço na Black Friday. Aí teve uma quantidade gigantesca de pessoas que falaram, amigo, mas isso aqui não entrou, isso aqui não faz parte, você tem que pesquisar quais são os ídolos na Black Friday. Porque você desenvolveu clientes e promotores da sua marca. Isso é muito legal. E aí, vamos lá. Olha que interessante. Achou aquele produto que você estava procurando? Não perca tempo, coloque na sacola e feche o pedido. E isso eu achei legal. Lembre-se, produto salvo na sacola não é garantia de compra. E durante a Black Friday, muitas pessoas podem estar de olho na mesma oferta. Isso foi uma forma de educar que eu achei sensacional. E por fim, depois da Black Friday, na hora de aguardar o e-mail, aguarda o e-mail de confirmação, que é a garantia que sua compra foi concluída. E será enviado para o seu e-mail, no e-mail que você cadastrou. E aí, aquelas pessoas que estão muito ansiosas e desesperadas para receber logo o produto, eles fizeram o seguinte, espere um pouquinho, como o número de pedidos durante a Black Friday é alto, pode ser que a confirmação do seu pagamento, entrega do seu pedido demora um pouco mais do que o normal. Pronto. Uma forma simples, que não precisa de, de repente, um trabalho gigantesco da equipe, mas que educa o cliente no que ele precisa fazer antes, durante e depois da Black Friday. Certo? Isso aqui é o case da Pets que eu achei bem legal. Então, vamos lá. Motivos para ter um chat. Aumento na conversão, inclusive, vou dar uma dica para vocês. Chat não é só pós-venda. Chat é pré-venda também. Então, tem muitos clientes que vão entrar em contato para ver se o atendimento é bom. Porque se o atendimento não for bom e não tirar as dúvidas dele, quem dirá, o produto vai chegar e se realmente eu vou ter o que eu espero. Certo? Isso é o primeiro ponto. Segundo, upsell e cross-sell. Quem aqui faz upsell e cross-sell em chat? Ninguém faz? Gente, isso é importantíssimo. Ó, um exemplo. Quem compra calça, compra cinto, certo? Quem compra sapatênis, pode comprar meia. Sentido? Legal. Quem compra ração para cachorro, não pode comprar coleira? Legal. E por que os atendentes não oferecem isso no chat? Então, isso é muito curioso. Toda vez que dou aula, eu sempre pergunto isso. Falo, gente, por que os atendentes de vocês não são atendentes vendedores no chat? Ou seja, faz sentido isso? Eu ofereço produtos relacionados. Rafa, obrigado por voltar aqui. O Rafael entrou lá no site, se você tem um CRM, você já sabe que ele é seu cliente. Rafa, olha, é um prazer ter você aqui de novo. Veja que você compra sempre camisa com a gente aqui. Poxa, que bacana. Inclusive, você já conhece a nossa linha de gravatas? Porque se você usa essa camisa, significa que essa gravata aqui pode cair muito bem para você e pode te ajudar a ficar melhor ainda no que você quiser fazer. Pronto. Eu vou ter mal e não comprar. Está vendo? Então, o seu atendente superou a expectativa, já sabe que o cliente vai se sentir especial, sabe que compra. E detalhe, você vai oferecer algo a mais para ele conhecer o seu portfólio e aumentar o seu ticket. Então, você aumenta o seu ticket na sua base de clientes e não fica preocupado só em ganhar dinheiro com novos clientes. Certo? Upsell, vamos ver se está claro para todo mundo isso, porque quando eu dou aula muitas vezes as pessoas ficam com essa dúvida. O upsell, como o próprio nome diz, é um up. Um exemplo, você tem um plano de 5 gigas na internet que é 10, te oferece em 30 reais a mais. Estou dando um up. O crosssell são produtos relacionados. Certo? Então, se eu vou comprar uma calça, eu vou comprar uma meia também. Perfeito? Ficou claro para todo mundo? Legal. Façam isso e aumentem o ticket e façam boas conversões no chat. Oportunidade de venda ativa, isso aqui é um pouco polêmico. Nem todo mundo gosta. Mas vamos ver se tem alguém aqui que curte. Quando você está navegando no site, está vendo as categorias de quaisquer produtos, aparece um pop-up. Pula um pop-up oferecendo ajuda para você. Quem é que gosta? Está vendo? Eu estou para achar alguém que fale assim, eu gosto. Mas, Levi, devo ou não fazer? Não sei. Testa. Eu sempre falo para todo mundo, não tem receita de bolo. Teste é o melhor caminho. E é mais um canal para coletar dados. Sabe por quê? Inclusive, no chat, é fantástico quando o cliente reclama. Eu dou graças a Deus que o cliente reclama no chat, porque ele não foi para um reclame aqui ou para as redes sociais. Eu acho isso maravilhoso. O problema, de novo, não é ter cliente que reclama. O problema é ter cliente que não reclama. Porque aquele que reclama te dá uma chance de você melhorar o processo. Eu acho fantástico quando o cliente fica por algum motivo insatisfeito e me dá o feedback. E a sua equipe sabe quais são os produtos que entraram na Black Friday? Muitas vezes você esquece de passar só para a equipe de atendimento. Só isso. Você comunica a todo mundo na empresa. Só a equipe de atendimento que não sabe. E aí ele fica desesperado. Os atendentes ficam desesperados porque o cliente começa a perguntar e questionar e você não sabe. Crie uma página de regulamento. Inclusive, eu coloquei isso até no próximo slide. Você tem uma página no seu e-commerce com o regulamento da Black Friday? Você tem uma página explicando quais são os descontos, quais são os produtos, se de repente vai ter uma demora na entrega. Você coloca as informações claras ali. Isso é fundamental. Porque depois se aquele cliente falar para você vou te processar, você está mentindo. Você fala, olha, tem uma página que explica exatamente o regulamento. Detalhe, nunca bata de frente com o cliente. Fala, olha, muito obrigado pelo seu feedback. Agradeço pela crítica. Mas nós temos uma página aqui para ajudar você a se localizar e saber quais são os produtos que você pode comprar com desconto. Pronto. seja amigável mesmo que ele te atenda mal. Sempre, sempre. E aí, falando de pets, olha que curioso isso. Eles colocaram aqui, produtos mais comprados na Black Friday. Você pode educar, quem já faz aqui Black Friday, pode educar o cliente falando quais são os produtos que saem mais. Isso é muito legal. Já vai instigar, vai ser um gatilho que vai instigar a curiosidade do seu consumidor. De repente, ele pode estar em contato com você ali no chat ou no e-mail ou nas redes sociais falando assim, olha, eu quero saber um pouco mais desse produto aqui. Você pode me explicar? E aí, se você tem um atendente que é vendedor, ele consegue oferecer o produto e fazer o seu negócio ganhar mais dinheiro. Categorias de pet shop mais buscadas na Black Friday. Achei muito legal o que eles fizeram. Mostrando, de novo, isso aqui eu estou falando de segmento pet, mas você pode aplicar em qualquer tipo de segmento. Quais foram os itens mais comprados, de novo, para gerar curiosidade? Uma boa estratégia. E olha esse que legal. Troca e devolução na Black Friday. Quantas pessoas que entram em contato perguntando se comprar um produto e não gostarem se pode devolver? Muitas. Eles já colocaram uma página, então, explicando troca e devolução. Por quê? Isso aqui também diminui o pós-venda. Porque se eu já deixo explícitos lá no site problemas com troca e devolução, como que são resolvidos, eu já diminuo o número de pessoas que entrariam no chat só para perguntar se tivesse algum problema, como que a empresa resolveria. Então, eu já estou antecipando um possível fluxo de pessoas que entrariam no meu chat. E satisfação, eu acho que poucas pessoas exploram. Você vê muito, Rafa, pessoas explorando satisfação e depoimento, eu acho isso terrível. Sabe por quê? Isso é muito sério. Depoimento, eu vejo pouquíssimas pessoas explorando. E eu trouxe dois exemplos, Magazine Luiza e Pets. Olha que legal isso aqui. A Pets está sempre presente na vida do meu cachorro. Os funcionários das lojas são atenciosos e a loja online é prática e com bons preços. Posso comprar online e retirar na loja. Muito bom. Aí o outro falou o seguinte, o André. O site da Pets costuma ser minha primeira opção quando preciso de ração, areia higiênica ou algum medicamento para os meus gatos. Estou ansioso pelas promoções da Black Friday 2019. Por que é importante? Porque aqui é o cliente falando de você e não você falando de você mesmo. Inclusive, teve o caso aqui, é Vanessa, né? Seu nome? Nossa ex-aluna, achei muito legal. Ela gravou, quando eu a vi aqui, eu falei assim, nossa, esse rosto é conhecido, ela está no YouTube. Tem um vídeo dela, um depoimento, falando como foi estudar aqui na ConSchool, está lá no YouTube. Já faz tempo, né? Dois anos. Olha que legal. Certo. Durante o evento. E você gravou o depoimento. Aí sabe o que a Vanessa falou? Tem uma pessoa que te ligou para saber, entrou em contato com você, né? a chamar no Facebook para saber se era verdade. Era real, eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha falado com a gente, eu não tinha falado se ela realmente era boa. Olha que curioso. Então, foi uma forma da gente se posicionar através de alguém que estudou e realmente tem uma boa referência para falar, uma pessoa que teve uma experiência bacana e aí o cliente quer ouvir de quem já consumiu o seu produto. Explora isso. Porque com certeza tem consumidores que gostam da sua marca, que voltariam a se relacionar com a sua marca e peça o feedback desse cliente. Porque inclusive você pode usar isso a seu favor no esquenta da Black Friday. Para mostrar que assim, olha, aqui, olha quantas pessoas que já foram bem atendidas. Seus clientes já fizeram isso alguma vez? Já fizeram estratégia assim? Com o quê? Com o e-mail marketing? Já fizeram com o quê? Com o e-mail, com o e-mail. Eu acho maravilhoso. Você pode fazer isso por e-mail, você pode deixar alguém entrar no chat e falar assim, quanto tempo vocês estão no ar? O e-commerce de vocês realmente entrega? O e-commerce de vocês realmente tem uma solução bacana para o que eu quero? E aí você manda o feedback do cliente, isso vai dar mais segurança e mais credibilidade, porque alguém falando. E aí, se o cliente quiser, ele vai atrás, assim como uma pessoa vai atrás da Vanessa. Uma coisa que a gente faz também lá na agência, quando você está falando com algum cliente, isso falando do meu mercado. Eu e o Calé, a gente vai em uma reunião comercial, a gente fala assim, cara, inclusive se você quiser conversar com alguns dos nossos clientes para ver como que a gente entrega, se entregava ou está bom, se não está, a gente coloca à disposição. Quando a gente coloca isso na mesa para o cara, ele fala assim, pô, então se eu posso falar com o cliente dele aqui, quer dizer que ele não está falando balela. E é tão comum hoje a gente chegar em uma mesa comercial e a gente encontrar um cliente escaldado, tipo, meu, já passei por tanta coisa, tanta agência que já falou um monte, não fez nada, enfim. Aí quando a gente faz esse tipo de coisa, realmente aumenta a qualidade. Aqui eu estou falando de uma marca grande que por si só, pelo nome, já consegue se vender. Agora, imagina vocês estão entrando pela primeira vez no Black Friday. Você pegar um depoimento de algum cliente, já comprou com você e você manda para esse consumidor, seja através de uma campanha por e-mail, por exemplo, vejam o que estão falando da gente. Daqui a uma semana teremos condições especiais na Black Friday, mas antes disso, veja o que os clientes que já compram na nossa loja estão falando de nós. Isso é muito bacana, porque vai demonstrar credibilidade, vai mostrar que realmente você se preocupa e que os clientes já compram e gostam da sua marca. Certo? Legal. Vamos falar de redes sociais um pouquinho então. Live. Alguém que já fez live para fazer um esquenta de Black Friday? Ninguém nunca fez live? Olha o Caled está falando que já fez. Legal. Quase o botinho em você. Pô, live é muito legal, sabe por quê? Levi, não tenho muito recurso, mas eu quero me relacionar com o meu consumidor, contar um pouquinho de quais são as ofertas que vão entrar aqui. Não vou falar de desconto para não queimar como o Rafa bem disse, mas eu quero fazer um esquenta para ele já saber que aqui na minha loja vai ter uma condição bacana. Faz uma live então. Você pode falar pelo seu celular e vai gastar só tempo. Na verdade, nem gastar, é investir tempo. Gastar quando você vai perder, investir quando você vai ter algum retorno. Então, faz uma live, pode ser bem bacana. Olha o que legal que o Magazine Luiza fez. Magazine não, acho que foi, não, foi Americanas, perdão. Você vai ficar mais linda ou linda na nossa Black Friday? Quais itens de beleza que não podem ficar de fora da nossa promoção? Isso aqui, você ouve o cliente. As pessoas querem se relacionar, elas querem falar. Não é à toa que o nome se chama rede social. Só que tem muita marca que só fala, né? Parece que a comunicação é uma comunicação unidirecional, né? É só a marca que fala e não escuta o cliente. Isso aqui vocês podem fazer no e-commerce de vocês. E aí vocês começam a perceber quais são os itens que as pessoas mais querem comprar. Para ver se até faz parte ou não da lista que você vai oferecer de desconto. Faz sentido para vocês? Já usaram isso alguma vez? Já usaram os stories? Legal. Show de bola. Como é que foi o retorno? Eu pedi o alfimelo, fazer novas coisas. Eu já estou. E aí acabou pedindo os produtos que mais saiam para ir a ver se como. Legal. Você pode até ver se não tiver na lista aquele produto que as pessoas pedem. Você pode incluir. Não precisa ser com uma margem agressiva, mas pelo menos você inclui ali e fala, olha, atendendo a pedidos as pessoas vão se sentir muito especiais, né? Isso é muito legal. Porque você escuta o seu consumidor. Então, ouvir é importante. E de novo, não precisa de muito dinheiro. Só precisa de criatividade e atitude. Teve isso aqui que eu achei muito legal falando de novo de como é importante você demonstrar confiança através do que as pessoas falam de você. Ah, Levi, mas eu não sou Magazine Luiza. Eu não tenho dinheiro deles. Não tem problema. Eles fizeram uma estratégia aqui do Black Post. Eu achei isso aqui muito ousado. Eu já tinha visto isso. Eu achei muito ousado. Você compra no escuro. Você paga um valor. Por exemplo, R$100, R$200, R$300 e aí você recebe um produto que você não sabe o que você vai receber. Você só pagou e não sabe o que vai receber. Mas olha o que eles fizeram. Mais de 700 pessoas confiaram no Magalu e já estão recebendo os seus produtos. só que vocês podem fazer não precisa fazer isso com o Magalu 700 pessoas e comprar no escuro. Mas você pode fazer assim. Imagina que eu tenho um e-commerce e aí o Rafa comprou e comprou de mim. Eu mando para ele uma carta. Ah, muitos não fazem isso também. Não personalizam, não mandam uma cartinha. Pode fazer personalizado ou pode fazer em massa com uma frase legal. Mas pode fazer obrigado por confiar no meu e-commerce e olha, além de você, olha quantas pessoas também já estão comprando comigo. Tem de viagem também? Qual que é o de viagem? Que bacana. Uau! Não, de viagem eu acho esse eu fiquei surpreso. Bom, eu... Qual que é o nome do e-commerce? Você sabe? Não. Cara, que sensacional. Eu vou pesquisar esse. Esse eu não conhecia de viagem. Mas eu fico surpreso porque eu sou muito urbano. Imagina eu indo para o meio do mato. Imagina eu indo para a floresta. Minha nossa. Minha nossa. Que impressionante. Mas é interessante. Está vendo? Você não lembrou o nome, mas lembrou da estratégia. Você chegou a ver feedback de clientes ou não? Com a cliente. Agora ando. Tem cara, mas... Ah, não, 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 Legal. Coitada da sogra. Coitada da sogra. Essa foi boa. Essa foi boa. Mas, de novo, explore, feedback é uma estratégia super simples. Oi, pode perguntar. É, eu só pedi pela... Repetindo o microfone? Repetindo o microfone, que eu estou de casa não. Tá. Eles querem saber. Instaviagem? É. Legal. Existe uma plataforma que você faz a viagem no escuro. Você coloca lá para onde você... Ah, eu gosto de campo, eu gosto de praia, ou urbano. Eles vão, pegam todos esses dados, você faz a viagem no escuro. No dia de viajar, você descobre qual que é o seu destino. Sensacional. Se é com casal, famílias, amigos, bem legal. É instaviagens. Isso eu fiquei surpreso. Muito legal. Por essa eu não esperava. Sensacional. Não é? Então, explorem, gente, feedback de cliente. Eu bato muito nessa tecla, porque é uma estratégia super simples, quem compra de você já gosta. e aí você pede para ele, você pode dar uma condição especial para ele. Fala assim, olha, se você me der um depoimento aqui em vídeo, em texto, te dou um desconto especial ou te dou uma cortesia. Então, explorem isso, seja por texto. Eu acho que vídeo engaja muito mais, vale muito mais a pena. Não só eu, eu acho, como já tem vários exemplos que foram efetivos e até na própria rede social, no algoritmo, o vídeo engaja muito mais do que texto. Então, explorem isso, vídeo curto, vídeo simples, faz uma pílula de conteúdo poucos minutinhos. Inclusive, vocês já ouviram falar da métrica NPS? Alguém aqui conhece NPS? Net Promoter Score? O que você pode fazer? Eu acho isso muito interessante. Aí você identifica quem são os promotores e os detratores também. É uma métrica que vai de 0 a 10, perguntando o nível de satisfação do cliente com relação à sua marca. Então, será que eles voltariam a fazer negócio com vocês? De 0 a 6, são detratores, ou seja, eu não gosto da sua marca e nunca mais voltaria a comprar. 7, 8 é neutro. E aí vem um problema, vem um equívoco. Porque tem muito empreendedor que fala assim, ah, Levi, 7, 8 não é problema. Por quê? Porque ele é neutro. Significa que não teve uma experiência ruim. É, só que se o seu concorrente oferecer uma experiência um pouco melhor do que você ofereceu, ganha aquele consumidor. Então, 7, 8 é um problema. E tem um clientes 9 e 10, que são os promotores, aqueles que realmente falam com o maior prazer da sua marca. E aí são esses que você pode dar uma cortesia para conseguir um feedback legal e você quer fazer alguma pergunta, né? É, eu queria saber sobre a live e sobre aquela pesquisa, né, que a gente pode fazer nos stories. com quanto tempo de antecedência a gente faz antes da Black Friday? Ótimo. Você pode testar. Não tem um número certo, mas se você puder fazer, por exemplo, duas semanas antes, uma semana antes, eu vejo muito na internet pessoas fazendo uma semana antes os e-commerce. Eu acho isso muito legal para você conseguir já gerar curiosidade. Se você fizer dois meses antes, o seu consumidor nem vai mais lembrar de você. então por isso que é interessante você fazer próximo da Black Friday, né? Como o próprio nome é esquenta ou as marcas fazem duas semanas antes. Esse que eu mostrei aqui, por exemplo, ele está na DaFit fazendo. O nome é o Tênis Certo. Ele foi para dentro da loja da DaFit para fazer uma semana antes. Então você pode fazer duas semanas antes ou uma semana antes. Certo? Mais alguma pergunta? Legal. Aí aqui eu mostrei para vocês o Black Push. Técnica do Leste que eu acho muito legal. Técnica da Disney pode servir para qualquer tipo de segmento. Imagina que o cliente entrou frustrado no chat de vocês. Ele entrou irritado e falou assim, olha, comprei, não chegou, chegou errado. Vocês não cumprem com o que prometem. Eu acho que vocês não são uma empresa séria. O que você faz enquanto atendente? A maioria se desespera, corre ou finge que o telefone caiu. Não. Tem uma técnica que a Disney ensina que é muito simples e que você pode aplicar. Primeiro é, você ouve o seu cliente. Deixa ele falar tudo o que ele quer. Deixa ele soltar o que tem no coração. Depois você se desculpa. Quando você se desculpa, você desarma o cliente. Isso é impressionante. Você fala assim, olha, peço desculpas para você. Realmente nós não queremos que a sua experiência seja negativa. E por isso nós vamos resolver o seu problema. atendimento bom não é só ser simpático e empático. É você resolver o problema do cliente. Você fala, olha, eu vou resolver o seu problema. Você vai receber o seu item. Eu vou te explicar como funciona a logística reversa. Ou então, o que chegou atrasado para você? Poxa, eu vou te dar aqui uma cortesia para que você não tenha esse tipo de experiência negativa. Então, resolva de alguma forma, mas resolva o problema dele e no final agradeça pelo feedback. Fala, olha, muito obrigado. pessoas como você nos ajudam a evoluir, a alavancar enquanto empresa e a gente quer realmente que você saia satisfeito daqui e continue se relacionando com a nossa marca. Então, quatro passos super simples para você ouvir, se desculpar, resolver e agradecer o cliente. Certo? Fez sentido para vocês? Oi? Tem lá, no jeito Disney, não lembro se tem, faz muito tempo que eu leio esse livro. Tem o jeito Disney de cantar os clientes, tem os bastidores da Disney, né? Vou ser sincero, não lembro se tem, não lembro se tem lá, mas é uma técnica deles. É bem legal. Para quem gosta o nome, Carla, ela falou uma coisa bem legal aqui e vale deixar como dica para vocês. Tem três livros muito legais, né? Tem nos bastidores da Disney, para vocês entenderem sobre encantamento de cliente, o jeito Disney de encantar os clientes e tem satisfação garantida que é da Zappos, que é um e-commerce norte-americano que vende roupa e eles não vendem roupa, né? Eles encantam os clientes. Tanto teve um case que uma pessoa ligou para poder pedir pizza e aí a atendente falou que não era uma pizzaria, mas ajudou a pizza a ser entregue na casa da consumidora. Aí você pensa, onde essa pessoa vai comprar depois roupa se ela precisar? Vai ser na Zappos. Então, isso é incrível. Legal. Feedback, como eu falei, escute o feedback do cliente. Levi, mas eu não tenho recurso, não tenho muita equipe. nem que seja no Google Forms, mas escute. É o melhor caminho? Não, não é o melhor caminho. Tem ferramenta específica para isso. Mas não deixe de escutar se você não tem recurso financeiro para isso. Inclusive, tem até um template pronto que é feedback do cliente. E lá você pode usar o NPS, que é a pergunta... Tem um livro até chamado A Pergunta Definitiva, que fala exatamente isso. Você não vai fazer uma pesquisa gigantesca. As pessoas não têm tempo e paciência. Alguém aqui responde pesquisa? Não. Você responde? Uau! Qual o seu nome? Eliane? Gente, faça um negócio com a Eliane, então. Perguntem para a Eliane. Eliane, isso é maravilhoso. É difícil encontrar pessoas que respondem. Principalmente quando você tem mais de duas perguntas. Você paga para responder. Ah, mas e se não for paga? Tem alguns que eu respondo, outros não. Mas quando eu vi que a minha opinião poderia ser paga? Eu falei assim, as empresas não querem, simplesmente mandam 10, 15 perguntas. O que eu vou ganhar em responder? Dependendo, eu respondo. Se for um produto que eu uso muito. Mas tem outros que eu ganho pontos para depois trocar por produtos que eu vou usar. Então, eu prefiro responder o Ibope. Prefiro responder outras pesquisas que vão me remunerar por isso. Show de bola. Excelente. Não é? Aí, o que vocês podem fazer? Lá nesse modelo do NPS, é uma pergunta muito simples. 0 a 10, o quanto você indicaria? A minha marca para um... Aí eu coloco o nome da sua empresa, para um amigo ou colega. E na segunda pergunta, você pode deixar um campo aberto para ele comentar o que frustrou. Porque você entende porque ele deu a nota. Simples assim. Só. Você não vai fazer... Ouvir o feedback do cliente não é fazer 10, 15, 20 perguntas. Você faz só duas perguntas e acabou. Ponto final. Escuta o seu cliente e melhora os processos ou o seu produto em relação ao que o cliente achou. Certo? Legal. Adoro essa frase aqui. Só existe um chefe, o cliente. Ele pode demitir todas as pessoas da empresa, do presidente e do faxineiro simplesmente levando o seu dinheiro para ser gasto em outro lugar. Simples assim. Eu fui visitar um e-commerce, acho muito legal, e-cadeiras. Eles colocaram essa frase na parede para toda a equipe do atendimento ouvir exatamente... É, ler, né? E lembrar sempre que o cliente é o único chefe. Eu achei isso maravilhoso. Legal. Ó, criatividade. Então, isso ganha jogo, isso faz diferença. E para a gente finalizar, vou só bater numa tecla que eu acho fundamental, o jeito Disney de encantar. Quem aqui já viu o jeito Disney de encantar? Já leu ou já foi para a Disney? Alguém já foi? Já leu o livro? Legal. Levi. Concorrente é só quem está no meu setor. Não, concorrente é qualquer empresa. Isso é muito legal. Eles têm um mindset de se a empresa de outro segmento está fazendo algo melhor que a Disney faz, ele vai lá e tenta implementar. Quer um exemplo claro disso? A Disney está para lançar no que vem o streaming dela e vai bater com a Netflix. A Netflix tinha passado a Disney enquanto empresa de entretenimento em 2018 e agora em 2019. A 7 dólares que a Disney já lançou nos Estados Unidos, a Disney passou a Netflix. E vai sair aqui no Brasil, está previsto, para o ano que vem. É o primeiro semestre de 2020. Então, eles vão ter uma plataforma estilo Netflix. Essa é a prova de como para eles qualquer empresa é concorrente. Porque se eles oferecem entretenimento e a Netflix consome esse valor, por que eu não vou brigar com ela? Já tinha visto? É muito legal. Eles vão lançar. Eles vão lançar ano que vem. Concorrente, então, é qualquer empresa. Atenção aos detalhes. A Disney valoriza muito isso. Atenção excessiva aos detalhes. Tanto que lá no parque, quando você vai na Disney, eles pintam poste todo dia para o cliente saber que o cliente tem a sensação de que aquele parque é novo para ele. Isso é muito legal. Levi, mas como eu posso fazer isso no meu negócio? Ouvindo ao seu cliente. Por isso que é importante ouvir o feedback dele para entender o que eu preciso melhorar no meu processo, no meu produto, que esse cliente vai se tornar um cliente realmente fiel. Prova disso, por exemplo, a Blockbuster. Quem aqui locou o Blockbuster? Levanta a mão, porque tem gente que locou sim. Que locou e não quer levantar a mão. Não quer entregar. Eu locuei. Mas a Blockbuster cobrava multa. E talvez eles não tenham percebido isso. E se você não rebobinasse, pagava multa também. E talvez eles não perceberam que no modelo de negócio, o cliente ficava insatisfeito com a cobrança da multa. E não voltava a alugar muitas vezes. Inclusive, reza a lenda que o seu da Netflix ele locou, pagou uma multa abusiva e isso foi um start para ele criar a Netflix. Então, assim, é interessante isso. Muitos empreendedores criam um negócio através da frustração. Então, o que você oferece no teu e-commerce que gera uma frustração para o seu cliente e você ainda não percebeu? Como que eu vou descobrir isso, Levi? Ouvir no cliente e no feedback. Por isso que ouvir o cliente é fundamental. A gente escuta todo dia o cliente. Tem que ouvir todo dia. Então, atenção, feedback, já bati nessa tecla. Espero que vocês tenham entendido que encantar. gera negócio. E aí, conquistar um cliente novo é muito mais caro do que manter aquele que está na sua base. Então, fidelizar o cliente faz toda a diferença. Certo? Aqui eu vou pular essa parte com esse ConSchool que a Amanda já comentou com vocês. na apresentação tem um pouquinho do meu perfil profissional para vocês verem. E aí, sigam a ConSchool que eu acho isso fantástico e tem um movimento muito legal que eu gosto e dissemino cada vez mais. Já conhece esse movimento? Muito legal. Vocês são mulheres aqui que estão, os homens também. Eu acho muito legal seguir porque é um movimento que faz crescer cada vez mais esse segmento do e-commerce. Acho muito bacana. Certo, pessoal? Então, meus contatos estão aqui. Para quem quiser, meu Instagram é esse. foi um prazer falar para vocês. Desejo muito sucesso que vocês arrebentem na Black Friday e espero ouvir ano que vem que vocês estiveram aqui escutando essas três palestras que disponibilizaram o tempo. A gente agradece o tempo de vocês que é um recurso muito importante hoje e que vocês fizeram muito sucesso. A gente vai ter orgulho de falar, olha, falamos para essas pessoas que hoje viraram case. Sucesso, gente. Valeu. Obrigado. Gente, então, como o Levi falou, a gente queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, o tempo. Esperamos que vocês tenham gostado das palestras, dos conteúdos. Quero deixar meu agradecimento também aqui ao time da JET, ao time da Sanders por ter participado aqui com a gente, ter trazido esses conteúdos. A gente está aqui à disposição. Quem quiser tirar a foto, como a gente comentou, só procurar a gente lá fora. Agradeço também ao pessoal do online que acompanhou aí com a gente. Depois vocês vão receber a gravação desse conteúdo. Quem quiser mais informação, também procura a gente, que a gente faz esse intermédio para a gente levar o conteúdo para vocês. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos